Os números de investimento dos municípios hoje, com a queda da arrecadação, com a queda no fundo de participação dos municípios, nós temos chegado a 2 a 3% de investimento próprio, o que é muito pouco. Então, nós vejamos, nós temos aí 1 milhão de reais neste ano, nós temos praticamente quase 1% que é aplicado somente no orçamento participativo. Para quê? Para que a gente possa fortalecer essa política de participação popular, que eu, enquanto prefeito, me sinto muito tranquilo de poder dividir, olhar para a população e dizer o seguinte, temos um desafio pela frente, temos a segurança, temos a saúde, o que nós temos que fazer para melhorar? Eu acho que esse tem sido o nosso objetivo e que tem levado, assim, as comunidades. Eu dizia ao deputado anteriormente, já finalizando o Célio, que me chama muito a atenção no orçamento municipal participativo, que muitas vezes era rotulado disso, daquilo. Maral, hoje nós temos a pessoa carente, que vai no orçamento participativo, que aponta para o prefeito, que ajuda o governo e você tem o empresário mais rico da cidade que vai no orçamento participativo. Eu acho que isso é a vitória da democracia, onde você consegue unir as classes e coloca dentro de um projeto que é viável, um projeto que acontece, que não tem demagogia, não tem político fazendo discurso e as coisas não acontecendo. Não, a população, ela está dentro do processo e ela tem a força para cobrar do governo o que efetivamente a população mais precisa, o que nós entendemos que a obrigação do gestor é isso. Transparência, mostrar onde está o dinheiro público, dividir com a população para ver aonde nós vamos aplicar e ter humildade e reconhecer aonde a gente está pecando, o que nós temos que melhorar. Eu acho que essa tem sido o nosso grande desafio que nós esperamos através do orçamento municipal participativo e melhorando, aperfeiçoando, para que nós, políticos, nós vamos sair, mas a política pública do orçamento municipal participativo e da população ter a oportunidade de ser ouvida, essa fica, e isso que mais vale. Muito obrigado a todos e um bom dia, obrigado por escutarem a nós nesta manhã. Obrigado, prefeito Josué Francisco Marau, experiência de Marau. Vamos para o norte do país, nordeste, Caruaru. Leonardo Bulhões, que é secretário de participação social, junto também com o Nino, Lino Portela. Vem cá, Lino, senta aqui conosco. Oi. Você faz parte do orçamento participativo. Isso. É patrimônio já. Oi. Está saindo som aí, está, não é? Está bom aí, gente, dá para ouvir? Bom, primeiramente, bom dia a todas e todos. Bom dia a todos, pessoal participante aqui, da atividade, os queridos Célio, que têm organizado aqui a rede brasileira, muito importante para todos nós, temos experiências diferentes e, principalmente, para quem está no interior do país, a gente que mora numa cidade com 350 mil habitantes, Caruaru, no Agreste, pernambucano, e que a gente tem trazido boas experiências na participação social. Foi criada em 2013 a Secretaria de Participação Social, ela se divide em três partes, uma parte de diálogos sociais, onde a gente dialoga com os movimentos sociais, participação digital, através da criação do gabinete digital de Caruaru, onde a gente também constrói essa relação com a comunidade, ouvidoria 2.0, e a gerência de decisões orçamentárias, que nosso companheiro Lino Portela coordena na Secretaria, através das ações do orçamento participativo. A experiência nossa, ela diz respeito a uma aprovação de uma proposta na zona urbana de Caruaru, em que nessa proposta, o cidadão que apresentou a proposta na zona urbana, decidia, ou apresentava, e foi votada e aprovada, uma proposta que tratava das atividades de esporte na zona urbana e na zona rural. Daí a gente construiu toda uma agenda na zona rural de Caruaru, através dessa proposta do orçamento participativo, envolvendo a comunidade, envolvendo demais atores dentro do governo, para que essa proposta fosse implementada, e a gente tirou bons resultados disso. Primeiro resultado é o entendimento da sociedade de que ela não deve, ou não pode, pensar só a partir da sua imagem da cidade. Então, o cidadão da zona urbana conseguiu perceber a cidade como um todo, e não apenas a sua rua. Então, esse é um processo para a gente interessante, porque ele é mais avançado do que o que a gente encontra, na maioria dos casos, dos indivíduos, quando vão tratar das questões do AP, eles sempre procuram resolver o problema da sua rua, o problema do seu saneamento, do seu bairro, e entender que nesse processo de construção da cidadania, esse cidadão percebeu que poderia ser um debate mais amplo, isso para a gente é muito interessante, e é algo que a gente trata hoje no dia a dia lá em Caruaru. Então, a gente vai passar aqui rapidamente um vídeo, e Lino vai tratar especificamente da proposta que nos foi aprovada. O orçamento participativo da gente, ele é bianual, então, em ciclos de dois em dois anos, em que a gente faz, apresenta todas as propostas, Caruaru é dividido em nove regiões, cinco regiões urbanas e quatro na zona rural, com a participação bem equilibrada do cidadão e da cidadã, tanto na zona urbana como na zona rural, numa média aí de plenárias de duzentos e duzentos e poucas pessoas. Então, esse é o perfil inicial da apresentação que eu queria trazer para os companheiros e companheiras aqui presentes hoje. Então, por favor. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Prazer a gente estar aqui representando a cidade de Caruaru, do Agreste Pernambucano, nessa pauta do nono encontro brasileiro de orçamento participativo. Para a gente poder falar, a gente vai passar um videozinho rápido de cinco minutos, é um video de realização de obras da cidade, para que a gente possa se localizar também emocionalmente que cidade é essa do Nordeste do Brasil, numa região tradicionalmente conduzida pelo chamado coronelismo político, uma cidade que nos últimos 60 anos teve apenas cinco prefeitos e que resolve de uma hora para outra fazer orçamento participativo e construir uma história bonita de cidadania que repercute, inclusive, em outras cidades de Pernambuco e na região Nordeste. Não sei se vai ter áudio, mas a gente, se tiver como colocar o microfone aí, se alguma coisa que consiga dar um sonzinho. Como a mesa de trabalho, não tem muita formalidade, não é? Vamos lá. Ok. Já tem som aí. Ok. 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 Bem, em seguida nós vamos exibir também um pequeno vídeo de um minuto, que trata da experiência que nos trouxe aqui a essa premiação do Encontro Brasileiro de OP. A proposta de montagem de roteiros turísticos nas áreas rurais da cidade, considerando que Caruaru é um município que mais de 80% da sua área geográfica fica na área rural. E aí as realidades de ser um município nordestino e as dificuldades e a possibilidade de você melhorar a autoestima do cidadão e da cidadã que mora no campo, promovendo questões além do atendimento de necessidades básicas. Ou seja, a proposta trouxe um vigor e uma vitalidade e melhorou a autoestima de todas as comunidades da zona rural, com a possibilidade da geração de emprego e renda através da potencialização do turismo rural. Vamos lá. Aplausos 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 Amém. 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 Ok. Ok. A gente pede desculpas pelo áudio, que não conseguiu no final ficar contente. Bem, essa cidade é uma cidade de 350 mil habitantes, a 130 km da cidade do Recife, no Agreste pernambucano, e que possui essa responsabilidade de trazer esse processo de inovação. Na realidade, a atual gestão que se encerra agora em 2016, na figura do prefeito José Queiroz, deu um passo inovador quando cria em 2013 a Secretaria de Participação Social e quebra um paradigma secular na cidade de diálogo, de construção coletiva em relação a todo o desenvolvimento da cidade. O orçamento participativo em Caruaru é uma experiência consolidada no sentido em que levou até a população a possibilidade real e concreta de passar a discutir junto ao governo as suas possibilidades e também as suas realidades. Nós realizamos ao longo de 2013 o primeiro ciclo, ciclo que nós chamamos full time, de tempo integral em toda a cidade, dividindo a cidade em nove regiões, cinco regiões na área central urbana da cidade, quatro regiões na área rural e nesse contexto fizemos simultaneamente OP na área urbana e na área rural. Já há uma quebra de um paradigma, porque nós tivemos que disponibilizar em uma área geográfica de quase, quando você tem distritos, a 45, 50 quilômetros da sede do município, disponibilizar transporte para que as pessoas pudessem participar. Mobilizamos em 2013 mais de 10 mil pessoas nessa primeira experiência de OP e elegemos 45 propostas. Nessas 45 propostas, cinco propostas por região, eleitas livremente pela população, sem nenhum critério inicial de restrição em cima de valor, de demanda, deixamos que a população pudesse fazer suas escolhas para discutirmos ao longo do processo a execuibilidade ou não de algumas dessas propostas. Na realidade, dessas 45 está a proposta que nos trouxe aqui, uma proposta eleita numa plenária da área urbana e que pedia a implantação de roteiros turísticos e de esporte na área rural. Um paradigma do ponto de vista antropológico, porque a percepção de um cidadão da área urbana de que o campo deveria ser beneficiado também com ações ligadas ao orçamento participativo. Fizemos um mapeamento de oito possíveis roteiros turísticos no campo, discutindo com a Associação de Moradores, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, com a Associação de Moradores do Campo. E chegamos a descobrir oito roteiros turísticos que impressionaram, inclusive, aqueles que nos ajudaram. Dois roteiros turísticos por cada distrito. Implementamos a rede de turismo rural em associação também com os movimentos sociais e o governo do Estado, através da política do programa Governo Presente. E hoje nós temos doze cidades, juntamente com Caruaru, discutindo turismo rural nas suas comunidades. A rede de turismo rural se reúne mensalmente e agora tem a participação da rede S, principalmente com o SEBRAE, que tem nos dado a possibilidade de levar até essas comunidades. E aí mais um paradigma do ponto de vista social, quando você fala de turismo rural para homens, mulheres simples do campo, que teoricamente, do ponto de vista até do preconceito, se observa de achar que não tem a condição de desenvolver essas possibilidades. E, para nossa surpresa, nós temos hoje cidadãos, agricultores, mulheres domésticas e que hoje são delegados e delegadas do OP, difundindo, promovendo e discutindo nas suas comunidades a possibilidade de que aquela comunidade se estabeleça numa rede de turismo rural. A nossa ideia é que, a partir de 2016, nós tenhamos, nas recepções de todos os hotéis da cidade, folhetos e panfletos falando do turismo no campo, a comidinha caseira, a pedra do cruzeiro, que é o roteiro que nos trouxe aqui especificamente, o passeio na zona rural, o aconchego do homem do campo, para que esses turistas que vêm de fora, principalmente na época do São João, que é a nossa maior festa em Caruaru, e ao longo do ano possam gerar emprego e renda. Temos moradores hoje transformando suas casas em pequenas pousadas para receber turistas de fora, para um amanhecer no campo, para vislumbrar o pôr do sol, para tomar aquele leitinho mugido de manhã cedo, para comer um queijinho gostoso, naquela conversa simples, que isso é uma característica não somente do Nordeste, mas de todo o povo brasileiro. O roteiro turístico que nós vamos apresentar com o terceiro videozinho, que trata especificamente da pedra do cruzeiro, e aí eu só para fazer um histórico rápido, a pedra do cruzeiro é mantida por uma comunidade da zona rural, uma comunidade de jovens que descobriram na sua comunidade a possibilidade de fazer um resgate histórico. Nós descobrimos esse movimento natural que acontecia entre eles, dialogamos e através de uma parceria na Prefeitura, entre Secretaria de Participação Social, Fundação de Cultura e Turismo, e todos esses outros agentes que nós já citamos, nós tivemos a possibilidade de materializar o roteiro turístico da pedra do cruzeiro, hoje já inserido no turismo, no roteiro turístico do governo do Estado, já publicado em revistas ligadas ao turismo do interior, e que permitiu a essa comunidade romper secularmente um bloqueio, porque hoje os cidadãos da comunidade fazem pesquisa entre eles, fotos antigas, eles estão montando o museu da pedra do cruzeiro, eles estão montando agora festas ligadas a questões religiosas, no São João promover a subida dos macamarteiros, que é uma tradição na cidade de Caruaru, e potencializar pequenos restaurantes para você tomar um café da manhã, um almoço, fazer um passeio, envolvendo inclusive toda a classe política. Nós temos inclusive os agentes políticos, os vereadores, que é um paradigma do orçamento participativo, a relação com o orçamento participativo, os enfrentamentos houveram, mas numa construção firme, decidida, do prefeito, da Secretaria de Participação Social, de dialogar com esses agentes políticos. Hoje nós tivemos, no ciclo 2015, nós fomos de dois vereadores presentes, nós temos 23 vereadores na Câmara, de dois vereadores apenas que foram para o ciclo 2013, nós tivemos agora no ciclo 2015, 11 vereadores presentes, participando e debatendo junto com as suas comunidades nas 37 plenárias do orçamento participativo, que agora em 2015 nós mobilizamos mais de 25 mil pessoas, incluindo aí as redes sociais e as plenárias presenciais. Bom, esse vídeo foi produzido pelo Gabinete Digital, Caruaru, que também é um dos braços da Secretaria de Participação Social e que faz todo o diálogo com a população através das redes sociais. Bom, esse é um jovem de 19 anos que lidera a comunidade lá dele e que permitiu que a gente pudesse... Aí ele faz um depoimento sobre como eles começaram essa construção, a pena que o áudio aí não avançou. Hoje você já tem lá rapel, turismo de observação, turismo contemplativo, subidas ecológicas. Aí são dois moradores de um município que souberam que nós íamos promover essa subida a Pedra do Cruzeiro para promover o roteiro turístico. Estavam em Caruaru hospedados no hotel e resolveram, junto com a gente, fazer a subida da pedra e estão aí fazendo um depoimento rápido sobre essa construção. E aí ficaram maravilhados por serem guiados pelos jovens e não pela prefeitura. Todo o roteiro foi construído em parceria e é construído em parceria com a comunidade. É isso. É isso, Lino. Ok? Sério, só a conclusão aqui. Dá mais um... Obrigado, Lino. É só repassar também. Enquanto experiência, a gente também construiu o aplicativo do orçamento participativo para celular. Todo mundo, qualquer pessoa, cidadão ou cidadã, pode acompanhar todas as obras, as que estão em andamento, as que não iniciaram ainda e aquelas que a gente não conseguirá executar por algum problema legal, alguma outra dificuldade. Então, o nível de transparência que a gente chegou lá nessa experiência do orçamento participativo nosso. Então, depois eu passo para vocês aqui, o aplicativo Através Célio, pode passar aqui também, para que vocês possam baixar e acompanhar e ver se existe a possibilidade de vocês também realizarem experiências parecidas, assim como também tem em Canoas aqui. Então, eu queria, em nome da prefeitura de Caruaru, do prefeito José Queiroz, agradecer a Lino pela explanação, agradecer o espaço. Obrigado. E vamos às demais experiências aí. Vida longa ao orçamento participativo. Obrigado. Então, na sequência, convidar o ex-prefeito Tarcísio Zimmer, deputado estadual. Enquanto isso, também anunciamos aqui a presença também do vereador Vinícius Graziottin, de Farroupilha, junto com o coordenador do AP daquela cidade, o vereador Matheus Fernando, do PT também de Maral, está fiscalizando o prefeito aqui. Bom dia, então, a todas as companheiras, todos os companheiros. Saudar aqui o Célio, que coordena esta mesa. Cumprimentar também todos os companheiros panelistas. Aqui nesta mesa, hoje de manhã, faltam companheiras. O Foro Social Mundial, ele tinha se colocado como meta que nós tivéssemos mesas sempre paritárias. Hoje nós estamos radicalmente infringindo essa meta. Mas é talvez também um dos aspectos que a gente deva debater ainda com mais profundidade sobre o protagonismo na política em nossos países, enfim, em nossos partidos, em nossos movimentos sociais, que ainda é muito masculino. Eu tive a oportunidade de ser prefeito da cidade de Novo Hamburgo. É uma cidade da região metropolitana, aqui da região metropolitana de Porto Alegre. São 240 mil habitantes. E eu assumi a prefeitura em 2008 e tive um ciclo muito rápido até 2012. Evidente que as bases filosóficas, as bases programáticas do orçamento participativo, todos nós, de alguma forma, as bebemos aqui da experiência que Porto Alegre sistematizou com mais êxito. E quero saudar aqui a presença do ex-prefeito Raul Ponte, que foi muito importante nesta construção política do orçamento participativo, que hoje atinge cerca de 3 mil cidades do mundo, segundo dados que são coletados nas suas diferentes manifestações. Então, nossa experiência não teve, vamos dizer assim, nenhum elemento que não fosse um elemento já reconhecido de todas as experiências de orçamento participativo. Nós tivemos, nós organizamos a cidade em 12 regiões e, evidentemente, havia todo aquele ciclo preparatório, as assembleias, depois o ciclo com os delegados, com os conselheiros do orçamento participativo. Então, foi uma experiência, sem dúvida, rica. E talvez o que nós, diante das situações de dificuldade que o orçamento dos municípios apresenta, e no caso em particular do orçamento de Novo Hamburgo, talvez a parte mais criativa que nós tivemos lá em Novo Hamburgo tenha sido a ideia de associar projetos federais e recursos viabilizados através de demandas junto ao governo federal com o orçamento participativo. Então, uma comunidade, se nós tivéssemos a possibilidade de mobilizar um posto de saúde novo, este posto era construído na comunidade que havia votado prioridade para a construção de uma unidade de saúde da família. Se havia uma demanda de escola de educação infantil e nós a mobilizássemos junto ao governo federal, ela era conduzida para aquela comunidade que havia priorizado. E isso, de alguma forma, deu um dinamismo importante ao próprio orçamento participativo, na medida em que se conseguiu fugir um pouco das restrições do orçamento público municipal, que vamos combinar aqui entre nós, todos que fomos e somos e, de alguma forma, partícipes dos processos de gestão, os orçamentos municipais, no que tange a investimentos, são muito medíocres. São muito poucos os recursos que o poder público municipal pode disponibilizar de receita própria para investimentos que são os investimentos demandados pela comunidade no orçamento participativo. O que nós podemos registrar em termos de, vamos dizer assim, de, que acho que é importante lembrar aqui? Quer dizer, o protagonismo popular, ele é uma peça, ele é um elemento essencial de qualquer projeto político que queira fazer transformações sociais mais profundas. Nós não faremos um processo de transformação social numa realidade de exclusão, de, enfim, de apartação social que vivem as nossas cidades e que vivem os nossos países, se nós não tivermos atores sociais empoderados, capazes de produzir esse processo. E o orçamento participativo é, de fato, um elemento muito importante neste processo de empoderamento da população, de apropriação da população sobre diferentes dimensões. Eu acho que, da experiência que eu vivi, talvez uma das coisas mais significativas fosse que, nas reuniões dos conselheiros do orçamento participativo, se discutia com mais profundidade o orçamento público do que nas reuniões de secretariado do governo e, sobretudo, na Câmara de Vereadores. Quer dizer, aqueles conselheiros, eles já haviam apropriado uma série de conceitos, haviam apropriado uma série de entendimentos que, inclusive, fugiam, muitas vezes, da própria máquina pública, naquilo que ela tinha de estrutura, digamos, mais formal da máquina pública, do seu secretariado, etc. Então, é evidente que isso é um processo de empoderamento, isso é um processo de transferência de poder, isso é um processo, enfim, de criação de um novo tipo de protagonismo. Também uma outra dimensão, uma cidade de 240 mil habitantes, eu acho que Caruaru também deve ser mais ou menos isso, 300 e poucos mil habitantes, as pessoas não conhecem a cidade em que moram, a gente mal e mal conhece, as pessoas não conhecem, pois, diante das dificuldades de composição das diferentes demandas, um dos mecanismos que nós utilizávamos era fretar ônibus e colocar os delegados, não os conselheiros, mas os delegados do orçamento participativo, a fazer visitas a outros bairros, um bairro visitar o outro, para que um bairro pudesse conhecer o outro bairro e pudesse dimensionar, inclusive, a sua necessidade, frente à necessidade daquele outro bairro. E foi uma coisa muito, muito significativa, porque muitos delegados chegavam à conclusão de que, não, eu vou esperar, primeiro tem que atender lá, o meu bairro eu vou esperar e vou explicar isso para a população. Isso é um gesto de grandeza política, e é um gesto, inclusive, de consertação política que você vai construindo na cidade, que é, de fato, inigualável do ponto de vista da experiência do empoderamento popular. Evidente também a transparência, quer dizer, as pessoas poderem discutir com mais, isso é um outro elemento muito importante, e eu diria que talvez um outro aspecto que a gente precisa considerar como uma das virtudes do OP é que ele exige um comprometimento da própria máquina pública com a sua radicalização, com a sua viabilização. Quer dizer, nenhum secretário, nenhum, passa em colume por isso. Nenhum secretário passa em colume por isso. Nenhuma das estruturas do governo passa em colume por isso. E faz com que o governo também se sinta mais, digamos, pressionado a agir. E isso também ajuda. Quando a gente tem o povo cutucando a gente, a gente fica mais esperto. Todos nós sabemos disso. Quando o povo está cutucando, a gente é mais esperto, a gente é mais atento e produz mais. E produz e protagoniza mais. Mas eu queria, Célio, eu sei que eu já estou... Quase. Quase. ontem o professor Boaventura, que ele falou da necessidade da gente fazer diagnósticos radicais para que a gente também possa construir soluções e alternativas efetivas. O que a gente pode dizer hoje? O que a gente pode dizer hoje? Primeiro assim, é constatar que, vamos dizer assim, o processo do orçamento participativo vem perdendo muito protagonismo. São inúmeros governos de partidos de corte popular que não praticam mais o orçamento participativo. Ou se o praticam, praticam muito como um simulacro daquilo que seria efetivamente uma experiência mais radical de empoderamento e de participação popular. Quer dizer, se tornou um instrumento mais ou menos incorporado pela pela ordem do Estado da forma como ele funciona. Acabou sendo pressionado aqui e ali seja pelas dificuldades de realização de obras por diferentes naturezas de problemas, seja também pelas pressões políticas que todos os governos enfrentam, seja pela perda mesmo de um vigor mais, de um vigor político maior de um pensamento de transformação da sociedade. Todos nós acabamos sendo de alguma forma incorporados à ordem no nosso fazer político cotidiano. E acho que isso é um fato concreto. Quer dizer, hoje o orçamento participativo enquanto uma ferramenta efetiva de empoderamento e de construção, ele vem perdendo muito protagonismo. Acho que é um tema que precisa da nossa reflexão. É um tema que precisa que nós tenhamos que nós tenhamos tenhamos claro isso. Um segundo tema que é importante e talvez ele inclusive esteja vinculado ao problema do esvaziamento é que as restrições fiscais, quer dizer, financeiras dos municípios e os municípios no Brasil e acho que não é em outros países muito diferente, são de fato o setor mais pressionado da administração pública porque mais próximo e mais obrigado a atender as demandas. Mas a situação financeira dos municípios ela não permite que nós tenhamos condições de efetivamente atender as demandas populares, especialmente dos maiores municípios. E aí eu falo é muito diferente a experiência de Novo Hamburgo por exemplo em relação a Amaral. Vamos dizer assim, primeiro que a cidade é muito maior, o processo de comunitário da cidade é muito menor, nós nunca chegamos a mais do que 2% da população participando efetivamente das assembleias, quer dizer, isso é um dado diferente, 2, 3% da população participando, então isso é um dado diferente. mas eu acho que se o orçamento se o movimento do orçamento participativo não for capaz de avançar para a discussão do tema das receitas e avançar de forma radical para a discussão do tema das receitas, de onde vem o dinheiro público e como a gente pode vamos dizer assim, potencializar a receita do município a partir de suas receitas próprias e inclusive discutindo o tema das tributações progressivas, discutindo o tema de uma taxação maior das propriedades de maior valor etc. fazendo o debate político mais radical, se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir avançar nessa experiência ao menos na perspectiva que ela se colocou no início. E a outra questão, se nós não formos capazes de a partir do orçamento participativo também gerar um movimento debaixo da sociedade para rediscutir o pacto federativo e rediscutir inclusive temas como o comprometimento do orçamento público federal estadual e municipal com o pagamento de juros para especuladores, quer dizer, com a transferência de recursos do povo para os especuladores, se nós não formos capazes de fazer isso, será muito difícil sustentar um protagonismo que tenha, porque as pessoas vêm no orçamento participativo porque esperam que sua demanda seja atendida. Bate na trave no primeiro ano, no segundo ela volta. Bate na trave no segundo ano, no terceiro ela volta. Mas depois ela começa a desistir. E se as pessoas desistirem porque as demandas não são viabilizadas, nós não teremos condições de manter essa experiência com o protagonismo que nós precisamos mantê-la. Então eu acho que, Célio, que a rede, o desafio é inclusive que a gente possa, vamos dizer assim, constituir processos que permitam a discussão da receita pública e da potencialização desta receita seja através dos recursos da potencialização da receita própria, através de mecanismos de maior taxação das maiores fortunas ou dos maiores patrimônios municipais e também da redistribuição dos recursos no âmbito federativo. Do contrário, nós teremos muitas dificuldades de manter o protagonismo dessa experiência. Então era isso um pouco que eu queria contribuir aqui. Agradeço muito essa oportunidade e evidentemente nós todos somos caminhantes de um processo que já avançou muito, mas que tem que avançar muito mais porque mudar o mundo é muito mais complexo do que fazer uma obra num bairro. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Tarcísio. Então, nós vamos ouvir São Paulo, estamos pulando para cá e para lá, pode ser? Gustavo de Gal, que é secretário adjunto das relações internacionais e federativas de São Paulo. Então, 12 minutinhos, vou te avisar nos 10. Me avisa, me avisa, obrigado. Bom dia a todas e a todos, muito obrigado, Fórum Social Mundial, muito obrigado, Rede Brasileira de Orçamento Participativo, pela oportunidade de falar de uma experiência diferente que a gente está fazendo em São Paulo. Nós vamos falar agora de governo aberto. Essa é uma agenda nova que começou com o presidente Obama e a presidenta Dilma em 2011 e ela dialoga diretamente com o orçamento participativo porque a gente aqui desenvolveu algumas ferramentas de participação direta digital. Então, nós vamos falar a interface com o que a gente está discutindo aqui, a inovação tecnológica e participação digital. Pode passar. Governo aberto então é a articulação de quatro eixos, transparência, integridade, inovação tecnológica e participação social. Cada um desses eixos foi desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo na gestão do prefeito Fernando Haddad para que fosse consolidado pelo menos uma experiência concreta e todas elas articulando ao mesmo tempo os quatro eixos. Pode passar. Para montar a nossa agenda a gente se inspirou e algumas iniciativas que já estão acontecendo no mundo. São Paulo é uma das primeiras cidades no mundo a trazer para o plano municipal essa discussão que hoje é majoritariamente nacional. Então os Estados Unidos a gente enviou missões para os Estados Unidos para o Mercosul Buenos Aires tem uma experiência bem interessante Inglaterra Finlândia Espanha México China Hong Kong na verdade enfim essa é uma experiência que está se ampliando e muito interessante é que a experiência brasileira de orçamento participativo a experiência gaúcha aqui de Porto Alegre é referência mundial então a gente pôde ver que nos Estados Unidos as cidades agora estão consolidando experiências de orçamento participativo inspiradas no que vem sendo feito aqui no Brasil pode passar a gente começa com o decreto do prefeito que consolida no dia 28 de janeiro está fazendo dois anos a gente montou um comitê intersecretarial com várias secretarias pode passar pode passar e nós vamos desenvolver então aqui essas quatro iniciativas para a gente poder depois discutir então quando a gente fala de inovação tecnológica a gente fala necessariamente de processos formativos acoplados a ela uma parte enorme da população brasileira e São Paulo não podia ser diferente ela vive à margem do ambiente digital então nós lançamos um processo formativo que quer formar 25 mil pessoas até o final desse ano e em cursos rápidos que ensinam desde programação até mapeamento colaborativo uso de ferramentas digitais e tudo mais a gente criou uma série de redes tanto para dentro do governo como para fora para articular esses ambientes e a gente desenvolveu o portal São Paulo aberto que é inspirado no gabinete digital aqui do governo do ex governador Tarso Genro e uma iniciativa de comunicação digital que chama gabinete de bolsa nós vamos falar delas agora pode passar a gente o nosso processo formativo ele foi pensado junto com a USP com a Unicamp com a UFBC e com a faculdade Getúlio Vargas a FGV a gente começou montando encontros com os movimentos sociais que a gente brincava movimentos analógicos movimentos de moradia de saúde movimento da criança adolescente e fomos ampliando o diálogo com eles a gente capacitou a primeira os nossos conselheiros participativos agora São Paulo tem eleições em cada subprefeitura tem um colegiado que é eleito democraticamente e a gente fez a capacitação dessas pessoas pode passar e aí com essas universidades a gente montou um processo formativo que foi adiante esse processo formativo é transmitido ao vivo também pela internet no nosso portal pode passar e a gente lançou agora o nosso digital que na verdade no fim do ano passado e ele tem quatro eixos mapeamento colaborativo gestão participativa transparência dados abertos comunicação em rede tecnologias abertas colaborativas esses cursos estão sendo muito úteis para os nossos conselheiros e conselheiras da cidade nós temos quase 10 mil conselheiros na cidade de São Paulo 6 mil na saúde e aí temos habitação temos os conselheiros participativos que são quase 1.200 pessoas e a gente foi vendo que na verdade essa articulação entre participação social e as ferramentas de transparência de georreferenciamento de inovação tecnológica tudo isso pode potencializar e muito a agenda da participação social então um elemento que a gente gostaria de trazer aqui para discutir é que a formação essa formação digital ela é um elemento importante na discussão 2.0 da participação social tanto no plano municipal como no plano federal e estadual então essas são as oficinas que a gente vem ministrando de novo nós queremos chegar a 25 mil pessoas e o nosso orçamento para essa iniciativa é bem reduzido é 450 mil reais a gente também a gente foi a gente foi percebendo assim como o orçamento participativo depende da máquina pública o diálogo com a interface com a sociedade ela depende de um funcionalismo que entenda não só das plataformas mas da importância de você digitalizar processos usar o meio digital para cortar caminhos aproximar pessoas então montamos cursos processos formativos e uma rede de servidores mais ou menos 250 pessoas que estão ajudando a gente a montar uma agenda digital para dentro da prefeitura também pode passar pode passar bom esse é o nosso portal não poderia ser diferente tudo o que a gente faz ela é pensado na plataforma digital então acho que essa é uma outra inovação então tudo tem que ser disponível para que as pessoas acessem do ponto de vista da internet então tanto no computador no laptop no tablet como no celular então desde o começo a gente pensou essa política pública a partir da plataforma digital a gente essa foi inspirada aqui no gabinete aberto no gabinete digital do Tarso nós fizemos nós temos encontros duas vezes por mês mais ou menos na média com secretários e secretários e o prefeito para discutir política pública para uma prestação de contas digital a gente já está chegando a quase 36 mil visualizações em tempo real ou seja aos poucos a gente vai na verdade disputando o espaço que é muito difícil lá em São Paulo imagino que aqui também em qualquer lugar para que a gente possa falar das realizações do governo e isso também é importante porque a gente tem um a gente vive a avaliação que a gente faz dentro da gestão é que a gente vive um divisor de água que a mídia tradicional ela está se enfraquecendo muito e uma linguagem nova precisa ser desenvolvida que usa as redes sociais então como chegar na cidadã e no cidadão usando o facebook o twitter as ferramentas usando uma linguagem de estado ou seja como é que a prefeitura como é que o parlamentar pode chegar na população na cidadã e no cidadão se valendo de uma linguagem mais rápida e ágil pode passar pode passar ah desculpa bom aí o gabinete de bolso são é uma versão menor de cinco minutos é onde a gente explica basicamente como as ações de transparência de integridade estão sendo importantes na prefeitura o primeiro foi o secretário de infraestrutura e obras que conseguiu economizar 400 milhões de reais com processos licitatórios mais enxutos e que simplesmente não chegava a população quer dizer a gente não estava conseguindo mostrar para a população que o combate à corrupção não é só criar uma controladoria não é só prender gente mas é você criar formas de licitação mais ágeis e mais eficientes que economizam muito recurso público e essa foi a experiência bom tudo que a gente é tudo que a gente faz está disponível no nosso portal acho que é isso mesmo então acho que o que eu gostaria de colocar aqui para a gente conversar e desenvolver é que outros processos de participação digital estão sendo pensados e a gente precisa acho que o que o nosso Boa Ventura colocou para a gente é muito interessante a gente precisa radicalizar também na discussão da forma o ambiente digital ele pode ser um ambiente para chegar em mais gente sempre de forma complementar a participação presencial ou seja a participação presencial as plenárias as consultas as audiências públicas e tudo mais elas podem servir dos ambientes digitais para chegar a mais gente fazer um debate mais rico então a prefeitura de São Paulo tem a inspiração do governo aberto foi para a gente importante uma outra ferramenta que a gente não colocou aqui na nossa apresentação é o uso da consulta pública digital a gente tem colocado documentos oficiais e submetidos a consulta pública enquanto o governador de São Paulo batia em estudantes a gente convocou os estudantes os funcionários os professores e a comunidade a elaborar conosco a política municipal de educação integral essa política que ficou só uma semana por conta dos prazos ela chegou a mais de 100 mil pessoas a gente teve quase 2 mil contribuições no documento ou seja se a gente for pensar que se a gente fizesse São Paulo tem 32 subprefeituras se cada subprefeitura fizesse uma audiência a gente não ia chegar nesse número de pessoas participando então o ambiente digital acoplado a participação presencial ela dá muita potência outra experiência da cidade em participação digital foi o plano diretor a gente também chegou a um número expressivo de contribuições pelo meio digital usando as ferramentas acopladas a participação presencial então queria colocar esses elementos aqui para a gente discutir e dizer que a participação social ela continua sendo fundamental na nossa visão para não só democratizar a prefeitura não só democratizar o estado mas democratizar a sociedade de um modo geral porque ela coloca em discussão a importância de você ampliar a democracia e que a democracia ainda é o meio mais democrático mais importante para a gente contemplar as nossas diferenças obrigado valeu obrigado podemos contagem então o Érico Nogueira da prefeitura de contagem Minas Gerais Bom dia a todas as pessoas presentes aqui nessa manhã agradecer o convite da rede brasileira de orçamento participativo para a gente poder expor e receber algumas contribuições dessa experiência que a gente teve que a gente chamou de planejamento participativo na nossa cidade eu venho de contagem contagem se avança mais uma contagem é uma cidade que está inserida na região metropolitana de Belo Horizonte só para a gente situar de que a gente está falando se avança mais um pouquinho lá a gente está no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais mas a gente não a cidade lá não produz não é uma produtora de minério temos aí perto de 640 mil habitantes uma população eminentemente urbana um PIB de 18 bilhões é uma cidade industrial nós temos cerca de 11 mil indústrias instaladas em contagem ali com Betim faz parte daquele complexo automobilístico químico que nós temos ali na região central do nosso estado estava conversando com o Léo que é uma satisfação encontrá-lo aqui militamos juntos no movimento estudantil falava que contagem tem uma diferença para os outros municípios até falei isso ontem na mesa que teve sobre os 26 anos do OP aqui de Porto Alegre que como é que a gente vai discutir orçamento participativo vamos pensar então nos orçamentos municipais o ex-prefeito aqui colocava que essa dificuldade dos orçamentos municipais os municípios no caso de contagem especificamente a gente dirige comanda arrecada agiliza 22% do nosso orçamento os outros 78% não estão na alçada do município coordenar arrecadar otimizar são orçamentos que vem das ervas constitucionais do estado da união e contagem tem um diferencial que é meio assustador para os gestores públicos que lá não há cobrança de IPTU residencial há mais de 25 anos então é você fazer gestão de um orçamento que nos municípios que há cobrança de IPTU já é uma dificuldade para a gente também é uma dificuldade talvez um pouco maior mas que não fugimos do percentual de investimento médio que os municípios têm no seu orçamento que está variando em 3% do investimento do orçamento municipal um orçamento hoje que está em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais ano então carece de muito planejamento e organização para você conseguir dar conta das demandas do município e dar conta dessa necessidade de participação que nós temos então quando nós chegamos na prefeitura em 2013 nós já tínhamos o OP funcionando desde 2007 na cidade um orçamento participativo é algo relativamente novo mas com uma dificuldade grande do ponto de vista de sua efetividade o que a gente conversava ontem sobre a renovação como é que você renova o OP a gente até num dos itens que a gente conversava você renova o OP mantendo a sua credibilidade que aí você vai atrair mais pessoas vai atrair outros grupos sociais que talvez na origem não participavam não participaram nas etapas anteriores do OP então o OP vivia um pouco esse desgaste nós sentamos com o pessoal do orçamento participativo com o conselho que não é um conselho formal é um conselho dos delegados que participaram das rodadas do OP e pactuamos com eles a realização do que já estava colocado do OP e pensamos o que a gente faz para oxigenar essa questão da participação porque o orçamento participativo para além da questão orçamentária ele produz essa participação social essa efervescência na sociedade esse debate do orçamento municipal e na nossa avaliação em que pese o orçamento participativo a presente para a população seja mais como é que eu vou dizer mais palpável você discutir a construção da unidade básica de saúde no seu bairro é mais palpável você discutir a pavimentação da sua rua ou da rua próxima a sua casa e ser mais visível é mais concreto para a população mas do orçamento e o orçamento participativo está inserido nessa lógica do planejamento e planejar é essencialmente você fazer escolhas já que o orçamento não dá para tudo então você tem que escolher o que você vai fazer então o prefeito Carlin Moura no início do mandato nós vamos abrir a construção do PPA do plano plurinal da cidade nós vamos debater a construção de todos os itens do plano plurinal com a população foi um praticamente o ano de 2013 inteiro de intensa atividade na cidade de contagem hoje a nossa cidade depois eu vou avançar para os dados do planejamento para o primeiro edito mas hoje a gente se organiza naquele formato ali a gente costuma falar nós temos ali em cima a cabeça do governo que são as políticas de desenvolvimento econômico e sustentáveis e as políticas de participação popular e cidadania abaixo disso você tem digamos assim a reificação disso a objetivação daquelas políticas você tem a execução de obras ampliação dos programas sociais melhoria e ampliação dos serviços públicos e dando suporte a isso você tem ali a modernização da administração desenvolvimento institucional e transparência e foi falado aqui anteriormente a questão da transparência ela é fundamental para garantir a participação porque é ali que o cidadão vai conseguir subsistir para discutir com os secretários discutir com os técnicos do governo porque essas informações anteriormente nós não tínhamos acesso a elas então recentemente os estados os entes federados começaram a abrir essas informações para a população isso é fundamental você avança então assim como é que foi essa metodologia do planejamento participativo talvez não seja uma metodologia efetivamente nova na sua forma mas talvez no seu conteúdo que é muito parecido com as rodadas do orçamento do orçamento participativo só que você não está discutindo essencialmente obras você está discutindo serviços você está discutindo os programas sociais e também as obras do município então o pacto que nós fizemos com o pessoal do OP que as obras do OP já estariam automaticamente inseridas naquele documento inicial então a gente nós realizamos uma consulta popular para a realização do PPA nós fizemos a nossa cidade lá ela se divide em oito unidades administrativas oito regionais que a gente denomina lá e nós fomos para as regionais discutir com a população qual que é a dificuldade que a gente verificou também é uma dificuldade que se tem no orçamento participativo que é como é que a população apreende o orçamento público como é que ela entende o funcionamento dessa estrutura ali orçamentária dos estados então nós fizemos antes das rodadas efetivas do planejamento participativo a gente fez toda uma divulgação capacitamos as lideranças locais para entender o que é LOA o que é LDO o que é um plano plurinal como funciona entender tentar ter uma noção pelo menos básica do que é um programa do que é uma ação para entender como é que aquela lógica funciona e nesse caminhar aí dessa dessa formação a gente nós utilizamos de uma de uma estrutura que nós montamos lá que nós chamamos de escola da cidadania porque a escola da cidadania é Oswaldo Orlando da Costa que foi um líder da guerrilha do Araguaia e essa escola ela tem uma função é formar o cidadão para ele se apropriar do orçamento público municipal para ele se apropriar da gestão pública então a gente nós capacitamos inicialmente algumas algumas lideranças essas lideranças elas trabalham de maneira voluntária na escola ou seja a escola não é um órgão ela tem o suporte do governo mas ela não é um órgão dirigido pelo governo então o conselho dos educadores da escola é que determina o funcionamento da escola o governo vem por trás apenas dando esse suporte então a gente fez essa capacitação com com as lideranças e daí nós partimos para as plenárias em parceria com a câmara municipal que também foi um um susto acho que o mesmo susto que as câmaras tem quando você vai falar de OPE que é um pouco retirar em certa medida retirar um pouco da autonomia da câmara nas decisões do orçamento mas assim quando a gente vai discutir com a câmara nós queremos abrir o PPA não mas como é que nós vamos fazer isso por prática nós temos exíguo para aprovar isso aqui como que vamos fazer então nós montamos com a câmara uma parceria tivemos que ganhá-los para esse debate do planejamento participativo nós conseguimos vencer isso dentro da câmara municipal de contagem assim quebrar algumas resistências fazer o entendimento de que era mais transparente era mais leal da nossa parte discutir com a população as prioridades que nós teríamos para empenhar o orçamento municipal então a câmara participou com a gente de todas as etapas com o compromisso do que fosse aprovado nas rodadas do planejamento participativo não fosse alterado durante a tramitação do PPA então é esse motivo de ganhar a câmara para isso é isso é levar para os debates a partir daí nós fomos para as rodadas do planejamento nós tivemos uma parceria fundamental da Ultramig e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais na construção dessas etapas porque a gente teve que nós elaboramos um documento inicial porque ontem até no debate que eu participei alguém falou assim o que é uma plataforma de governo meio que tentando jogar na conversa tentando dizer que o que foi apresentado para a população durante a campanha eleitoral era algo que era menor que o orçamento participativo eu não acho que que isso seja você pode qualificar em um mais ou menos importante mas o fato é que nós tivemos uma plataforma apresentada à população na campanha eleitoral e que foi aprovada por uma população então essa plataforma ela fez parte desse documento base o que você vai fazer nós partimos do projeto de governo apresentado na campanha para construir um documento inicial a ser apresentado para a população e a ser discutido lógico que também a gente tem as limitações do ponto de vista constitucional dos investimentos dos recursos mas dentro articulando todas essas variáveis nós montamos um documento base que foi apresentado para a população e como é que esse documento foi apresentado para a população foi elaborado uma cartilha e nas rodadas que a gente fez nas regionais nós montamos algo parecido aqui um pouco com o fórum a gente ia para as praças da cidade as secretarias a gente montou algumas tendas para debate então os secretários eles iam em todas as regionais da cidade apresentar ponto a ponto o planejamento da sua secretaria e discutir com a população então ele fazia uma apresentação do que ele considerava mais importante ali daquele do plano plurianual e abria para as falas e sugestões da população nessa nós fizemos oito rodadas dessas audiências públicas sempre com acompanhamento da PUC que a PUC fazia a compilação das emendas das propostas que podiam ser feitas de maneira verbal ali na hora do debate com o secretário poderiam ser encaminhadas também por escrito poderiam ser encaminhadas também por meio digital essas propostas o planejamento participativo do documento ele também ficou de maneira digital a disposição da população para apresentação de propostas o tempo vou avançar rapidinho dessas rodadas gente então eu vou tentar ser mais sucinto que nós tivemos a participação de cerca de 15 mil cidadãos participaram das rodadas do PPA como eu disse foi quase que o ano todo de intensa atividade para fechar isso lembrando que em 2013 como era o primeiro ano de governo a gente vivia ainda sob a edite do PPA do governo anterior então a gente também não estava do ponto de vista estávamos resguardados do ponto de vista legal da execução orçamentária desses 15 mil foram eleitos 500 delegados da sociedade civil que compõem o que a gente chama de conselho participativo na nossa cidade dá em média um delegado para cada 1.200 habitantes que nós temos lá na cidade e o texto final depois de todas as rodadas a gente realizou uma plenária final com todos os delegados e aberta todas as pessoas que participaram das audiências do PPA o planejamento participativo para aprovação desse texto final esse texto final quando ele chegou na Câmara não havia muito mais o que se emendar do que se debater porque também a Câmara participou ativamente dos debates as plenárias eram conduzidas pelo legislativo e além disso a gente tem anualmente nós fizemos as rodadas também essa rodada de revisão do PPA como a lei manda que a gente tem que fazer a revisão do PPA a gente optou por não fazê-la do ponto de vista apenas interno do governo a revisão também foi com a população avaliar qual foi a efetividade que a gente teve do que foi solicitado então ali nós realizamos nove audiências públicas como eu disse nas praças 15 mil envolvidos 500 delegados nós tivemos aproximadamente pouco mais de 2.400 emendas ao texto básico foi apresentado emendas aditivas emendas novas e algumas emendas que eram inexequíveis do ponto de vista da sua legalidade do ponto de vista das possibilidades também orçamentárias e quais as origens das emendas a gente falava assim foi falado aqui antes de mim que a participação do ponto de vista digital era auxiliar a gente vê 76% das emendas foram nas audiências e apenas 19% pela internet e outros mecanismos chegou a emenda até pelo correio o pessoal mandava para o gabinete do prefeito emendas para o orçamento participativo no final desse documento a gente teve 53 programas e 317 ações do planejamento agora para além propriamente do planejamento participativo o que que ficou assim que a gente pôde verificar que talvez tenha sido a grande lição que nós tiramos do planejamento participativo primeiro é uma uma noção de que a população ainda não tem é é apreendido como é que funciona a máquina pública não tem não conseguiu ainda apreender essa questão de como funcionam os orçamentos públicos e talvez esteja aí a grande dificuldade de você garantir a participação quando a gente falava assim ah o cara ele aprovou a obra no OP ele foi um ano dois anos três anos não voltou voltou mais é porque falta um pouco de compreender qual é a lógica do orçamento como é que você garante que aquela obra que você aprovou no OP que você aprovou no planejamento participativo como é que ela é efetiva se ela não estiver presente nas leis orçamentárias se ela não estiver presente nos planejamentos dos governos ela obviamente não vai sair do papel e essa é uma dificuldade que nós tínhamos no nosso município hoje por meio dessa dessa ferramenta de participação a gente conseguiu superá-la em certa medida esses delegados eles passaram posteriormente antes da planeta final por uma capacitação mais intensa para que eles pudessem fazer verificar se as emendas foram adequadamente incorporadas ali ao texto final que foi apresentado para a Câmara depois da nona rodada concluindo é a última então assim o que a gente conseguiu verificar primeiro assim de desafios uma deficiência grande no planejamento do poder público municipal alguns secretários tiveram até dificuldade de entender como é que funciona o planejamento participativo acho que as rodadas também serviu também do ponto de vista interno do governo do governo meio que introjetar o que era o que estava sendo determinado ali pela população para a realização daquela secretaria então baixa compreensão e composição do funcionamento do orçamento público que eu já falei aqui e essa questão do orçamento insuficiente para atendimento de todas as demandas então o planejamento participativo também foi meio que uma válvula para você discutir com a população olha nós temos x nós queremos dois x o que nós vamos priorizar para realizar na nossa cidade do ponto de vista de serviços do ponto de vista de programas sociais do ponto de vista da obra então isso também é meio que uma válvula de vazão dessa pressão das demandas que nós temos na nossa sociedade e nós estamos tentando criar essa cultura de planejamento entre a população e o poder público que a população realmente se apropria do planejamento dos orçamentos públicos porque isso é o patrimônio efetivamente que a gente tem para intervir e dirigir e coordenar talvez de maneira mais direta as ações dos governos então era isso desculpa pelo pelo tempo e obrigado mais uma vez pela oportunidade obrigado contagem já passamos para Córdoba Argentina bom dia como eles vai agradecer a a rede de presupuesto participativo de Brasil por a invitação agradecido de compartilhar o panel com estas personalidades e em presença também do prefeito de Canoas para os cordobeses eu sou da cidade de Córdoba de Argentina Porto Aledre e temos conhecido agora em Canoas vemos um reflexão real de o que significa a participação cidadã de maneira fáctica de maneira real eficiente e a verdade de ir a Porto Aledre é sentirse em casa porque Porto Aledre tem uma característica muito similar a nossa própria cidade de Córdoba aqui temos um powerpoint para passar a cidade de Córdoba é uma cidade muito similar a Porto Aledre porque tem uma mancha urbana de igual característica talvez temos 1.400.000 habitantes e está composta por 451 barrios que os barrios são as jurisdicções nas quais os vecinos se organizam aí estamos bom essa é a ordem que como se compone o área de secretaria de gobierno subsecretaria de participação cidadã e o que é a direcção de políticas vecinales a qual me toca conduzir em na seguinte vão ver o mapa nosso de cidade que se engloba dentro de a provincia do mesmo nome de Córdoba em da república argentina é uma mancha urbana que tem a característica de ser o segundo centro urbano mais importante do mundo depois de Moscou estamos falando de 574 quilômetros cuadrados são 24 quilômetros por lado é imaginariamente um quadrado perfecto a cidade de Córdoba e de ação a companhia 451 barrios de aí nace a possibilidade e a necessidade que temos como doberno municipal e de isto já faz mais de 50 anos de organizar os barrios para que seus vecinos possam constituir os centros vecinales que são nossas entidades vecinales cada barrio por disposição de seus próprios vecinos podem organizar em uma entidade pública e vecinal a fins de levar adelante a autogestión fomentar a participação cidadã participar de os programas municipais controlar o exercício público do governo municipal e definitiva também articular planes e acciones que tenham que ver com o melhoramento da calidad de vida e sostenimento da infraestrutura nos encontramos nos centros vecinales nossa primeira instituição nossa primeira entidade vecinal na qual damos significativo através da ordem que é a lei municipal na qual reconocemos as entidades vecinales e o trabalho dos vecinalistas que aqui se chama consejeros nos reconocemos mediante ordenanza municipal e nuestra carta ordânica municipal este é o marco legal que le damos para sostenerlo en el tiempo e darle trascendencia autonomía e independencia a entidades vecinales e vecinalistas para protegerlos de cualquier tipo de manoseo político e partidario sino que entendendo como una entidad pública vecinal autónoma e independiente en la cogestión del estado municipal a partir de reconocerla é donde se comienza a desarrollar todo lo que tiene que ver con la democracia participativa de la ciudad de Córdoba nace desde los centros vecinales la anterior explica puntualmente en la ordánica cada centro vecinal cada entidad de esta vecinal que la hacía referencia la componen 19 vecinos 19 ciudadanos conforman el centro vecinal un presidente un vicepresidente un tesorero y secretarios las funciones las decía también recién la autogestión municipal el control del ejercicio público el mejoramiento de la calidad de vida el sostenimiento de la infraestructura la posibilidad de participar del presupuesto participativo la jurisdicción de cada centro vecinal del barrio que la hacía referencia recién se llevan adelante las elecciones de autoridades en la cual tiene el acceso un vecino a ser autoridad de su centro vecinal mediante el voto popular sufragando emitiendo su voto y su mandato dura dos años ese mandato también es reconocido por el intendente por el prefeito de la ciudad de Córdoba el cual decreta el reconocimiento de las autoridades de dicho centro vecinal y le da la legitimidad que este mismo ya se danó a través de la representatividad del voto popular el mandato dura dos años y lleva con él un control una fiscalización que es la autoridad de aplicación que es justamente el área que me compete que es la dirección de políticas vecinales nosotros controlamos y fiscalizamos el funcionamiento del centro vecinal controlamos sus libros contables sus libros de actas sus libros de inventarios la posibilidad de asociarse el funcionamiento del mismo que funcione como comisión directiva en un ámbito horizontal donde tiene que ejercer un quórum donde tiene que haber la participación plena de su comisión directiva y donde las decisiones que esta tome deben tener la legitimidad y el acompañamiento de los vecinos de su barrio a quienes en definitiva representan todo todo este entendimiento de poner en funcionamiento entidades vecinales jerarquizarlas dotarlas de institucionalidad tienen que ver con entender que la ciudad debe ser un equipo y en esto hago referencia muchas veces a una conocida frase donde dice que los jugadores marcan goles marcan puntos pero los equipos son los que dan partidos entendiendo que una ciudad debe funcionar en equipo significa que tanto el gobierno municipal que es el primer gobierno como bien se decía el que recibe la mayor demanda de los vecinos de los ciudadanos porque el municipio la prefeitura es responsable del pavimento es responsable de la luminaria es responsable de los espacios verdes es responsable de la cultura del deporte de la recreación de la educación de la salud digamos de todas las cuestiones que son esenciales y básicas para el desarrollo de nuestra vida es el municipio lo entendemos como equipo en la necesidad de articular y trabajar con los vecinos y ese equipo se conforma entre el ejecutivo municipal entre el intendente y sus funcionarios y entre los centros vecinales con ellos hemos logrado articular y autogestionar el desarrollo de nuestra ciudad y de esta manera se van incorporando otros datos que son muy importantes que es el del compromiso ciudadano el de la concientización ciudadana y por supuesto el de la participación ciudadana en Córdoba participan de las entidades y centros vecinales alrededor del 10% de la población en el año 2015 entre elecciones de autoridades vecinales y los programas participativos que tenemos participaron alrededor de 112 mil personas que de una u otra manera sirven a generar una nueva cultura de vínculo con el estado municipal para que entender que el ciudadano no simplemente demanda sino que también tiene obligaciones y en esas obligaciones vamos a encontrar ciudadanos mucho más respetuosos mucho más comprometidos y mucho más conscientes de sus procesos esta descripción del contexto tiene que ver con la experiencia que agradecemos a la red de presupuesto participativo por habernos otorgado el premio a la buena práctica en innovación internacional que mañana entiendo nos van a hacer esa mención en la cual estamos muy orgullosos que una entidad como la red de presupuesto participativo vea en Córdoba una buena práctica y que todos la tomemos para poder replicarla en nuestros distritos en nuestras ciudades tiene que ver con la descripción del contexto nosotros cuando iniciamos la gestión de gobierno del actual intendente municipal nos encontrábamos con este escenario en diciembre del 2011 centro vecinales constituidos en 291 barrios con autoridades vigentes solamente el 38% por lo cual había una deficiencia en cuanto a que no se habían respetado sus mandatos de autoridades y no había legitimidad y no había representantes reales se llevaban adelante pocos procesos de renovación de autoridades 36 por año que participaban 7200 vecinos no había programas participativos y no había control tampoco del funcionamiento de los centros vecinales por eso que rápidamente iniciamos la tarea y es la que presupuesto participativo la red de brasil nos ha otorrado esta mención que es la de los centros vecinales como promotores de la democracia participativa entendiendo que son el eje y el horizonte en definitiva por el cual trabajamos y en él nos detuvimos en ciertos objetivos que tienen que ver que tenían que ver con la necesidad de normalizar y jerarquizar a los centros vecinales entendiendo que necesitamos renovar sus autoridades para que sean legítimas y específicos promover la participación ciudadana en la ciudad fomentar el desarrollo humano y social fomentar el cuidado del espacio público empoderar al ciudadano generar normas para el control ciudadano un gobierno no puede ser abierto y participativo si no permite que se controle un gobierno no puede ser abierto si el intendente no tiene visibilidad territorial y bueno ese era el desafío esos eran los objetivos y avanzamos sobre dos ejes uno que es el plan de fortalecimiento institucional y otro que tiene que ver con el plan de fortalecimiento participativo primero jerarquizar nuestras entidades vecinales dotarlas de presupuesto sin recursos económicos es imposible que los consejeros que los vecinalistas puedan llevar adelante su función regular el centro vecinal dotarlo de transparencia para la renovación de autoridades garantizar la autonomía y la independencia de los actos de gobierno de cada centro vecinal permitir que lleven adelante críticas constructivas a la gestión de gobierno para que de este modo puedan controlar las acciones y en el plan de fortalecimiento participativo generamos lo que son los programas un programa que tiene que ver con el circuito deportivo barrial llevamos el deporte a todos los centros vecinales de los barrios con insumos con profesores para que los niños de los barrios sobre todo los más periféricos los más vulnerables puedan acceder a la práctica deportiva en su propio barrio en su propio centro vecinal de manera gratuita promovimos programas de recreación de cultura jóvenes con más y mejor empleo a través de la capacitación laboral generamos el programa la mun en tu barrio que tiene que ver con acercar de manera descentralizada al municipio a la prefeitura al propio barrio de la mano del centro vecinal llevando áreas como salud como educación como deporte como discapacidad como empleo como desarrollo social con la presencia del intendente una vez por semana en un barrio a través de este programa que tiene que ver con el municipio en tu barrio bueno el cine móvil programas de concientización contra el abuso infantil contra la drogadicción creamos los comités de emergencia vecinal entendiendo que si estaba si los barrios estaban organizados a través de representantes bueno que bueno sería poder llevar adelante la concientización mediante defensa civil para que los centros vecinales pasen también a ser comité de emergencia ante vicisitudes ante problemas o catástrofes naturales o cuestiones que puedan generar inconvenientes en los barrios que estos vecinalistas estos consejeros tuviesen la capacidad de poder afrontar de manera responsable y con autoridad estos inconvenientes sabiendo a dónde dirigirse saber cómo actuar cómo operar llevar adelante con el ejecutivo municipal un plan de logística para resolver los inconvenientes ante inundaciones ante sismos ante cualquier suceso natural el centro vecinal va a ser el primer centro de evacuado que va a contar el barrio el centro vecinal cuenta con una sede edilicia y esa sede edilicia más allá de realizar ahí actividades deportivas culturales de capacitación recreativas también sirva como centro de evacuación dentro de este plan de los comités de emergencia vecinal avanzamos en los cuatro años rápidamente llegamos al 2015 y ese es el resultado de la primera experiencia la primera experiencia tiene que ver con la primera gestión del gobierno municipal 2011-2015 crecimos a 303 centros vecinales o sea en 303 barrios de nuestra ciudad de Corvo están organizados el 94% cuenta con autoridades vigentes con mandatos en tiempo desarrollamos 133 procesos anualmente en los cuales participan 53.200 electores con su voto definen las autoridades de su barrio y hemos institucionalizado siete programas participativos institucionalizar significa que esté el prefeito que esté esté el intendente que esté el programa se va a seguir ejecutando y se va a garantizar en el tiempo para que esto en definitiva no se aprenda de un gobernador de un intendente de un prefeito sino que sea potestad del vecino y potestad de su estado municipal y hemos realizado controles contables y administrativos en más del 73% de los centros vecinales esto como como principal herramienta del centro vecinal por eso la ponemos en la cabeza de las instituciones y en las herramientas participativas luego vienen otros organismos otras formas de poder llevar adelante la participación que tiene que ver con los centros de participación comunal que lo explicábamos ayer son los centros donde encontramos la descentralización y la desconcentración del municipio en 13 áreas de la ciudad sobre todo en los sectores más periféricos para que el vecino tenga que llegarse hasta el centro urbano a realizar trámites o en búsqueda de respuestas sino que tenga un centro de operación en la periferia conformamos las juntas de participación vecinal que responde a cada centro de participación donde en la junta de participación participan los centros vecinales en búsqueda del presupuesto participativo que el presupuesto participativo en la ciudad de Córdoba significa el 15% del presupuesto general que tiene el gobierno municipal estamos hablando de alrededor de 180 millones de pesos argentinos que vendría a ser alrededor de de unos 15 millones de dólares anuales el cambio del peso del dólar viene sufriendo moderaciones por lo cual por eso tengo que hacer la cuenta conformamos también el consejo económico social que no se había puesto en práctica nunca en la ciudad de Córdoba que tiene que ver con generar una mesa un ámbito de discusión y debate con todos los organismos de la ciudad donde también participan los centros vecinales participan los partidos políticos los sindicatos las organizaciones intermedias los centros de estudiantes y el estado por supuesto para debatir y discutir sobre los flagelos de la sociedad estamos iniciando lo que es la trama de los parques educativos copiando y replicando la excelente gestión que llevó adelante San Pablo Medellín que tiene que ver con parques educativos para lograr la interacción social y trabajar ante los flagelos sociales de manera más articulada en una sociedad mixta del estado con las organizaciones civiles bueno el comité de emergencia el consejo abierto que el consejo abierto tiene que ver con conocer todo lo que funciona en él quiénes son los concejales cuándo participan cuándo faltan cuánto cobran y qué propuestas han generado ante la ciudad el plan de metas las audiencias públicas el gabinete abierto una vez por semana nuestro prefeito va a un barrio y se pone a disposición de los vecinos para discutir y debatir con el centro vecinal el portal de transparencia que es para saber los gastos que generamos nosotros como funcional y como gestión municipal el ciudadano tiene posibilidad de ingresar mediante una web a un portal de transparencia y cotejar esos datos y el operativo de la muni en tu barrio con esto creemos que estamos dando un paso en la ciudad de Córdoba para ir y avanzar hacia una participación ciudadana mucho más plena mucho más fáctica más transparente y más democrática y copiando siempre el buen ejemplo en este caso de Porto Alegre que ha sido un inspirador para todo lo que es Sudamérica ha sido el pionero en lo que es presupuesto participativo en Brasil y nosotros como Córdoba humildemente hemos sido pioneros también en la Argentina con el presupuesto participativo y entendemos que con los centros vecinales estamos promoviendo la democracia participativa no solamente de la ciudad sino de todo nuestro territorio nacional muchas gracias muchas gracias entonces con esto nos concluimos esta mesa nos vamos iniciar imediatamente a próxima mesa que es radicalizar la democracia que el deputado estadual Adão Vilaverde va a coordinar yo quiero aquí solo mencionar algunas ciudades que están aquí Canoas Maral Ribeirón Preto São Paulo Castellanos Caverso Guarulhos Uruguayana Porto Velho Belo Horizonte Novo Hamburgo Nova Hearts Monterreal Farroupilha Distrito Federal Córdoba Caruaru São Leopoldo y también las ciudades de Estados Unidos que no me lembro el nombre Garí es Adán assume el posto aquí Gracias Bom dia a todos. Nós estamos dando continuidade aos trabalhos do nono encontro da Rede Brasileira de Orçamento Participativo, que de forma muito ativa organizou uma extensa e importante e fundamental programação no âmbito do foro temático aqui na nossa capital do estado do Rio Grande do Sul. Quero para o painel que tratará do tema radicalizar a democracia, compor a mesa, chamando os nossos painelistas que terão 15 minutos para as suas exposições. Em primeiro lugar o nosso ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre, Olívio de Oliveira Dutra. Convidado a compor a mesa. Nosso prefeito de Canuas, prefeito reeleito, já no segundo mandato, com experiência também muito importante, companheiro Jair Jorge. Prefeito reeleito, prefeito reeleito, já no segundo mandato, com experiência também muito importante, companheiro Jair Jorge. Deputado estadual, líder do Partido Comunista do Brasil, Juliano Rosso, que nos dá a honra também de participar desta mesa. Também convido o nosso professor Alessio Suriã, professor da Universidade de Pádova e também membro da Aliança Nacional de Habitação. Departa a mesa aqui conosco. Também convido o prefeito Márcio Lacerda, de Belo Horizonte, nosso representante da experiência. Ah, é Gerson que está representando, Gerson está representando, perdão, Gerson, desculpa. Secretário, secretário Gelson Antônio Leite, é isso, Gelson? Perfeitamente. Secretário Municipal e Adjunto de Gestão, compartilhada da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, representando o nosso prefeito Márcio Lacerda. Obrigado, Gelson, desculpa aqui a confusão. Também convido o Luque Dorais, secretário-geral do Escritório de Consulta Pública de Montreal, Canadá, que também participa aqui conosco. Obrigado, obrigado, Luque. E está, evidentemente, na nossa programação aqui, e provavelmente por compromisso não deve ter chegado até agora, o nosso amigo e ilustre prefeito da cidade, o banheiro José Fortunati, que se conseguir chegar em tempo, enfim, vai participar conosco aqui da mesa. Mas, por enquanto, tenho a impressão que não viu o Fortunati aqui no espaço, que seria muito difícil não vê-lo, obviamente, aqui no espaço, aqui na nossa Câmara de Vereadores. E o tio Olívio reclama aqui que não tem nenhuma mulher aqui nessa mesa, apenas alguns que... Enfim, então, o Olívio está fazendo uma sugestão aqui, alguém vai compor aqui. O pessoal vai ver, não é, já? Pessoal, então, nós vamos, obviamente, direto ao tema, não é? A rede brasileira de orçamento participativo tem um papel importante de difundir, divulgar todas essas experiências e por isso que nós, na programação, teve um papel importante, prefeito Jairo, esta questão da radicalização da democracia. Então, já relembro aos nossos panelistas, a ideia de tempo é de 15 minutos, e nós vamos abrir com o nosso ex-prefeito, ex-governador, nosso amigo e presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, companheiro Olívio Dutra e, na sequência, o nosso prefeito Jairo Jorge. Por favor, companheiro Olívio Dutra, a palavra está à sua disposição. 15 minutos, eu aviso aos 13 minutos, quando faltar, 2 minutos para a sua conclusão. Companheiras e companheiros, presentes e mais do que presentes, participantes ativos, militantes dos movimentos sociais, companheiros, nesta mesa da rede de cidades da participação popular, cujo coordenador é o companheiro prefeito de Canoas, Jairo Jorge. A todas e todos, a cada um e a cada uma de vocês, um abraço, uma saudação militante. Companheiros da mesa, em especial o companheiro deputado estadual Adão Vila Verde, que coordena esses trabalhos. possamos aqui, terçar alguns argumentos, trocarmos experiências, no sentido de avançar o controle público sobre o Estado, nas suas três dimensões, federal, estadual, mas aqui principalmente a nível municipal, trabalhando a experiência do orçamento participativo. O tema proposto, instigante, e aliás, o companheiro Jairo Jorge, prefeito, tem um livro, sintetiza a ideia, a provocação para esta mesa, que é a radicalidade democrática. Como construí-la, como aperfeiçoá-la, aprofundá-la, espralhá-la. Evidentemente que o orçamento participativo é a busca de um, ou a construção de uma ferramenta, de baixo para cima, que possibilite que a cidadania possa exercer controle efetivo sobre o espaço público, e no caso, a municipalidade. Eu também tive a experiência de ser ministro das cidades, o primeiro-ministro do primeiro governo, o presidente Lula. 5.465 municípios na época, hoje é um pouco mais. Fui também governador aqui no Rio Grande, depois de 10 anos de ter sido prefeito, e nas três situações, enquanto integrante de executivos nas três esferas, trabalhamos com essa questão e não conseguimos avançar muito, como continua sendo uma necessidade que avancemos nesta experiência de fazer com que o orçamento público, que não é só o lado da despesa, é o lado também da receita, como é que se constitui essa peça, que no jargão técnico oficial, de cima para baixo, é uma peça técnica, tem que ter todos os elementos da técnica contábil, econômica, social, estatística, e, evidentemente, que tem esse componente. A proposta orçamentária tem que estar bem estruturada com esses elementos da análise da realidade do município e as suas contas, a receita e a despesa. A nossa experiência do orçamento participativo, aqui em Porto Alegre, lá no final da década de 80, foi instigante, na medida que o movimento social popular do qual vínhamos há muito tempo demandava isto. Como é que tem recursos para fazer tal coisa em tal lugar e não tem recursos para fazer outra coisa, talvez até mais importante, no lugar onde a maioria do povo tem pouco ou quase nada? Essas perguntas nós tínhamos na luta social popular comunitária, no movimento sindical, nas associações de bairro. Porto Alegre tinha aqui um movimento comunitário muito intenso, muito rico de experiências. tinha uma federação das associações de moradores do Rio Grande, inclusive com sede aqui, tinha a Associação dos Moradores de Porto Alegre também. Evidente que não cobria ainda todo o espaço social, político da cidade, que vinha crescendo naquela quadra da migração das populações vindo do interior para essa região mais desenvolvida do Estado e formando bolsões de pobreza, vilas irregulares, onde faltava quase tudo. Então, a nossa experiência surgiu dessa demanda popular de ter explicações mínimas, básicas, de como se decidem os investimentos na cidade, com que recursos, com que direcionamento, com que visão de curto, de médio e de longo prazo. Nós entendíamos que o orçamento público condensa uma visão política. Por quê? Porque estão lá a receita. O que é a receita pública no município? Impostos, taxas, claro, cobranças de serviços, tudo mais. E como é que é? Quem é que discute a política tributária do município? O IPTU, por exemplo, que é uma grande fonte de receita municipal. As taxas de serviços, investimentos, água, esgoto, saneamento, os recursos que tem que ter para dar manutenção, investir mais, ampliar, qualificar a rede ou as redes. Os serviços públicos na área da mobilidade, na área também da saúde, da educação pública, o espaço do município para isso, de onde é que vem, como se constrói as possibilidades de fazer com que essas coisas aconteçam efetivamente no interesse público e não no interesse pessoal da vaidade do governante, dos seus amigos, dos seus partidários, dos seus familiares ou dos grupos de pressão mais poderosos economicamente ou mais influentes na mídia, como o sujeito coletivo, o povo organizado, nas suas associações, nos seus movimentos, tem papel nessas decisões, de forma direta. Então, o orçamento do município tem uma lei. Primeiro, não é, tem, não é, antes da peça própria, receita e despesa, destinação de receita, tem a lei, não é, orgânica, a própria lei orgânica do município tem que estar também nessa, não é, e o, não é, o, peças, não é, que aparentemente parecem só uma discussão no legislativo, e o legislativo é importante, é o legislativo que transforma em lei as propostas, não é, que tem que vir da sociedade, não é, nós queríamos que a sociedade tivesse muito mais presença, não é, na elaboração das leis, não é, na sugestão delas, para também o legislativo ser parte nesse processo, não é, o, o executivo tem que apresentar todos os anos, no mês de setembro, se não me engano, proposta orçamentária para o legislativo apreciar. Então, antes de chegar lá essa proposta, o executivo pode e deve, na nossa visão, abrir um processo de amplo debate de como o executivo está vendo a receita e a despesa, não é, e como está se programando para executar na vida das pessoas aquela peça que é a de ser, não é, apreciada e votada e transformada em lei no legislativo municipal. Então, antes de chegar para o legislativo, tem que estabelecer, não é, formas de discutir isto, e evidentemente que o executivo não tem que ir para uma reunião no bairro, na vila e dizer, nós viemos aqui para saber de vocês o que vocês querem de nós. Isso é total irresponsabilidade, evidentemente, não é, um executivo é eleito com uma proposta, com um projeto que debateu durante as eleições, não é, e ele tem que chegar lá, ah, bueno, estamos eleitos, nós queremos agora que ver com vocês como é que nós vamos fazer realmente acontecer e nos apropriar de mais elementos que antes não tínhamos porque estávamos fora da máquina, agora temos que também terçar com o movimento social as possibilidades de fazer as coisas acontecerem com outra lógica. Então, estas, não é, estas, estas reuniões tinham que ser feitas, evidentemente, com o protagonismo das entidades, do movimento social popular comunitário, por um movimento sindical, das organizações, da sociedade civil, não é, e foi assim que se começou, não é, e as entidades não tinham uma organização ainda abrangente em todas as regiões da cidade, foram seis primeiras regiões, se não me engano, onde, não é, já havia uma experiência anterior de participação, não é, via FRACAB, via Associação de Moradores de Porto Alegre, via movimentos de trabalhadores, das suas entidades, não é, por ali foi desabrochando, não é, essa ideia de se discutir o orçamento público, não é discutir o que pode ser feito aqui no bairro, não é, por que que não tem a escola, por que que não tem o posto de saúde, por que que o ônibus não chega, por que que o ônibus está atrasado, por que, não é, a rua está esburacada, por que que, não é, essas coisas, não é, só acontecem aqui, lá em outros bairros, as coisas estão, não é, já, esses problemas já não existem, não é, quem define isso, não é, então, o, tem que saber, não é, que recursos temos, quem é que paga imposto, qual é a política tributária, quem é que define, que determinado setor paga menos imposto que outro, como é que está a planta de valores do, para se cobrar o IPTU, porque tem regiões que estão cercadas, há de benefícios de investimentos públicos, que falta pouca coisa ali, tem que cuidar, é de manutenção, mas tem outras áreas que não tem nada, e de onde é que sai o recurso para ir para aquela área, tem que ser o recurso que são arrecadados pelo poder público, então o poder público tem um papel importante na questão da apropriação da renda gerada pelo trabalho do povo, que mora no município, tanto na área rural, e Porto Alegre tem uma área rural significativa, como na área urbana, então o orçamento participativo não é só uma discussão do que sobrou da receita para destinar um tal percentual para ser distribuído para a comunidade disputar aquela sobra onde é que tem que ir, a nossa ideia, a nossa proposta era que pudéssemos discutir a política tributária com a comunidade, com o povo, com a cidadania. É claro, o setor mais abonado e particularmente empresarial sempre tem e chama para si essa discussão. É o setor empresarial, as entidades que representam as empresas, os empresários, os seus interesses, elas tomam iniciativas de chamar o executivo, a secretaria da fazenda, as áreas afins, para discutir a política tributária. Por que não pode ser essa discussão também feita com a cidadania no bairro, na vila, nos espaços comuns? Evidentemente que não pode-se ir para lá com um discurso técnico-burocrático, o economês. Tem que também o governo ter capacidade de debulhar esses argumentos técnicos com a didática, com formas aí muito importantes, o trabalho dos professores, dos artistas, dos comunicadores sociais, para se poder levar uma proposta que o executivo quer debater com a comunidade e depois ela se formatar para depois então ser entregue para a Câmara de Vereadores, para por sua vez a Câmara debater, modificar. E desta feita, quando chegar na Câmara, evidentemente a cidadania já está bem informada, ajudou a construir aquela proposta. Portanto, também vai exercer pressão legítima, democrática, sobre o poder legislativo, para que em discutindo e alterando a proposta vinda dentro daquele processo, não a desnature. Então, é um processo de radicalidade democrática, que no meu entendimento, é uma opinião que transmito aqui pessoal, nós não conseguimos levar a bom termo, na radicalidade da ideia original, da utopia, que a gente sempre tem que estar perseguindo, de que a democracia é algo que tem que estar em permanente aperfeiçoamento. A conquista do voto direto, da eleição dos nossos representantes em qualquer nível, e pelo voto nosso, é uma conquista sagrada. Não foi fácil conquistá-la na história da humanidade, inclusive, e no nosso país. Fazia pouco que tínhamos saído de 21 anos de ditadura. Então, o voto, a eleição pelo voto dos nossos representantes, e continua sendo coisa muito importante. Mas a democracia não se esgota aí. Nós não queremos ser cidadãs, cidadãos, só quando tem eleição, de quatro em quatro anos, de dois em dois anos, e nem a nossa cidadania se reduz àquele momento sagrado do voto secreto. Nós queremos e devemos ser cidadãs e cidadãos no cotidiano das nossas vidas. Então, aí é necessidade da radicalidade democrática. Nós fomos perdendo essa radicalidade. E hoje as experiências de orçamento participativo, que tem em várias partes do nosso estado, do nosso país, na querida América Latina, estava ouvindo companheiro de Córdoba daqui, em outros espaços no mundo, eu tenho acompanhado e ficado muito preocupado. Porque se discute, não o orçamento por inteiro, se discute uma parte da despesa ou de investimentos. Ah, o prefeito destinou tantos por cento do orçamento, a peça orçamentária para o orçamento participativo. Mas aí, então, não é o orçamento participativo. O orçamento participativo é a possibilidade da cidadania discutir a receita e a despesa do município, do Estado da União, por completo. O orçamento tem duas pernas. É a receita e a despesa. Se o povo discute só a despesa, e as entidades do capital, do dinheiro, do empresariado, discutem o capital, evidentemente, que esse corpo vai estar de pé quebrado. Um pé é maior que o outro, mais curto, mais desenvolvido do que o outro. Então, é fundamental que a gente medite sobre esses limites que nós ainda não superamos na proposta do orçamento participativo. Dois minutos, governador. Nós não chegamos ainda, e olha, quando chegamos no governo do Estado, tinha dez anos de experiência do orçamento participativo a nível local, em Porto Alegre e em outras cidades. E quando chegamos no governo do Estado, que tem 495 municípios, nós pensamos, nós temos que criar a possibilidade de discutir o orçamento público do Estado, também com as comunidades reunidas, organizadas nos municípios. Tivemos, no primeiro ano, a impossibilidade de fazer isso, porque a oposição entrou no judiciário para impedir que o governo, digamos, investisse em pessoas ou em qualquer logística para deslocar as pessoas, para organizar reuniões nos municípios. Passamos um ano sem poder, o primeiro ano do governo estadual, sem poder fazer, transplantar, não mecanicamente, mas com a realidade que tínhamos, a experiência do orçamento participativo a nível local para o nível do ente federado Estado, 495 municípios. Mas, mesmo assim, proibidos por essa medida no judiciário, que depois derrubamos, naquele ano aconteceram as reuniões para o orçamento participativo, na maioria dos municípios, organizadas pelo movimento social, pelas entidades do movimento social comunitário no Estado. E o governo era convocado para ir lá e ia. E conseguimos, mesmo sendo proibidos por essa ação, que depois foi derrubada, não deixar, não é, de fazer algo e semear essa ideia. Mas não fomos também muito longe, a nível estadual, na radicalidade de discutir receita e despesa pública. Mas ficou em muitos municípios a ideia das pessoas, bom, mas nós estamos aqui discutindo o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. Mas no nosso município, aqui, temos um orçamento e nós não discutimos. E eu achava boa aquela instigação. Bom, então nós estávamos provocando a comunidade lá no seu município para exigir do poder local uma discussão do orçamento municipal com a discussão do orçamento estadual para articular, para costurar as coisas. Nós temos, então, muito pela frente, companheiras e companheiros, para avançar nessa ideia da apropriação cidadã de elementos fundamentais para discutir política pública e executá-la via construção de uma peça que, longe de ser técnico-burocrática, é uma peça essencialmente política que é o orçamento público na União, nos Estados e nos municípios. Quer dizer, ganhar participação consciente de milhares de pessoas para ajudar a definir política tributária, para ajudar a definir direcionamento de recursos, para inverter prioridades, para fazer o poder público funcionar com a lógica do interesse público e não do interesse privado ou até pessoal do governante, dos seus amigos ou dos grupos econômicos que querem tirar vantagem na relação com a autoridade. Então, quero deixar aqui essa minha impressão. Eu acho que nós fomos pouco, fizemos pouco. Temos que fazer muito mais para alcançar a radicalidade democrática e ter o orçamento participativo como uma apropriação efetivamente cidadã do controle da renda gerada pelo trabalho de todos, seja no município, seja no Estado e no país. A democracia passa por essa apropriação radical da cidadania sobre elementos importantes que as elites tradicionais, os poderosos, acham que é coisa deles, é eles que têm a capacidade de trabalhar com isso e que o povo tem que ficar fazendo a discussãozinha do que sobra, do que lhes interessa. Então, boa luta e continuemos na busca da radicalidade democrática através do orçamento participativo. Obrigado. Obrigado, mestre, companheiro, ex-governadores, prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra, por sua importante, fundamental contribuição a este debate. eu quero convidar para compor a mesa a nossa companheira Cátia Lima, da Prefeitura de Guarulhos, que foi coordenadora da rede, anterior coordenadora da rede brasileira de orçamento participativo para compor a mesa aqui conosco. Obrigado, Cátia. Foi acolhida a sugestão do nosso mestre, Olívio Dutra. Eu quero fazer alguns registros antes de passar a palavra ao nosso prefeito Jário Jorge, conosco aqui o nosso ex-prefeito de Porto Alegre, Poeiro Rauponte, sentado lá no fundo, também o ex-prefeito de Novo Hamburgo, amigo e colega deputado Tarcísio Zimmermann, também aqui o Todeschini, ex-vereador aqui dessa casa, também o nosso ex-presidente aqui da casa e o secretário de Estado do Planejamento, Poeiro Volmota, que nos dá honra da presença aqui. Nós queríamos, eu vi agora o vereador Comaceto também aqui conosco, estava aqui presente, enfim, tem vários vereadores, vereadoras, representações de entidades aqui, estou vendo, até porque não o encontrava há algum tempo, porque a gente está em, provavelmente, não fora do movimento, a atuação, mas está um pouco em lugares diferentes, o mestre e companheiro Laerte também, que foi chefe de gabinete do nosso ex-governador Olívio Dutra, que nos dá honra na presença aqui, Laerte, e citar também o Josué Longo, prefeito de Maral, que está aqui conosco, enfim, e saudar todos vocês, todos vocês, nossos companheiros, companheiras, delegações estrangeiras que estão aqui, saudar e agradecer, obviamente, a presença de vocês, a Anacleto Zanella, nosso secretário lá de Erechim, enfim, a gente vai citando aqui sempre como são as nossas atividades, e passo a palavra ao nosso companheiro, nosso prefeito, coordenador também da rede, Jairo Jorge, que vai apresentar, mostrar, enfim, refletir acerca desta radicalização da democracia, e, obviamente, a experiência da nossa cidade de Canoas. Por favor, Jairo. Bom dia a todos, a todas, vamos dizer que é uma honra para nós, o nosso nono encontro da Rede Brasileira de Orçamento Participativo, nós que hoje temos a coordenação executiva, antes de nós, Guarulhos, então, queria saudar aqui a minha querida amiga Kátia, Kátia Lima, que representa a nossa querida Prefeitura, o Sebastião, prefeito de Guarulhos, saudação especial ao nosso sempre prefeito, governador, ministro, nosso querido Olívio Dutra, exemplo de humildade, de sabedoria, serenidade, de honestidade, de ética, são princípios fundantes da atuação política do Olívio que inspiram todos nós, e inspiram porque Porto Alegre, a partir de 1989, quando o prefeito Olívio Dutra assumiu o comando dessa cidade, iniciou esta aventura democrática esta esperança que é o orçamento participativo. O orçamento participativo nasceu aqui. Hoje, 3 mil cidades no mundo têm orçamento participativo, e se deve a essa experiência generosa que teve na pessoa do Olívio e toda a sua equipe, é um trabalho coletivo, mas tem nele este exemplo e tem este legado que projetou Porto Alegre para o mundo. Então, queria aqui fazer a saudação especial ao Olívio, saudando aqui o Juliano Roça, nosso querido deputado, também o Alessio, que representa aqui a Aliança Internacional de Habitação, também o Luke, do escritório, a bela experiência do escritório de consulta pública de Montreal, no Canadá. Saudar aqui também o Gelson Leite, que é secretário do nosso prefeito Márcio Lacerda, de Belo Horizonte, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que eu participo também, e ele lidera a nossa frente. Então, saudar o nosso querido Adão Vila Verde, que aqui comanda este plenário e esta mesa. E não queria também deixar de fazer aqui algumas referências ao nosso querido ex-prefeito, deputado estadual, Raul Ponte, cuja administração, durante o período que foi prefeito de Porto Alegre, teve a participação como marca da sua gestão e o orçamento participativo cresceu muito na administração do Raul. Queria também saudar o Tarcísio, o deputado estadual, foi um dos grandes prefeitos do nosso estado, hoje está lá na Assembleia. Saudar aqui também dois ex-vereadores, Carlos Todeschini e João Mota, João Mota que presidiu o parlamento. Saudar aqui também o Comaceto, que é vereador dessa casa, e também o vereador Ivo Fiorotti, de Canoas, saudar aqui todos os vereadores que aqui estão presentes. E por fim, a Deise Martins e o Célio Pevesan representam aqui a Prefeitura de Canoas. Quero ser bastante objetivo para cumprir aqui o prazo, já pedir para o, quando faltar cinco ali para o nosso amigo Adão me sinalizar. Eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência da necessidade de radicalizar a democracia. Hoje, muitas vozes da direita, hoje, tentam, de todas as formas, atacar a democracia e dizer que o grande, a grande chaga, o grande mal é a democracia. E eu entendo que nós temos que aprofundar. Hoje, vários militantes defendem esta causa da radicalidade, da democracia, de que é preciso radicalizar a democracia, é o tema, inclusive, do nosso painel. E eu queria começar com um pensamento do Che Guevara, onde ele diz que um dirigente tem que ter os pés na terra e os olhos voltados para o céu. Um dirigente tem que ter o senso prático, mas não pode perder a utopia. Um dirigente, ele tem que ser, buscar soluções, mas ele nunca pode perder o idealismo. Um dirigente tem que ter respostas, mas ele nunca pode matar os sonhos, ele tem que manter vivos os sonhos. Este é o papel do dirigente, o líder. Nós tivemos, no século XX, dois grandes líderes, para citar aqui dois exemplos. No próximo ano, nós vamos ter os 100 anos da Revolução Russa, Lenin. De outro lado, agora, na segunda-feira, o dia de Martin Luther King, o grande líder que defendeu os direitos civis. Veja, dois líderes do século XX, mas com a mesma forma de liderança. Um líder para milhões, um líder para liderar e comandar milhões de pessoas. Veja que nós estamos vivendo agora um novo modelo de liderança. Esse novo modelo de liderança, nós não temos mais um líder, todos são líderes. E este momento novo exige também das lideranças os pés na terra, mas os olhos voltados para o céu. Ou seja, construir um novo tipo de liderança. E nós vamos construir um novo tipo de liderança, na minha opinião, dessacralizando a autoridade. não é possível mais nós termos uma autoridade ensimesmada, uma autoridade de palácios, uma autoridade fechada dentro de salas. Nós temos que dessacralizar, ou seja, nós temos que aproximar, nós temos que ter a humildade como um exercício permanente daqueles que governam. Cada vez mais o exercício de governar será marcado pela indeterminação. Nós vivemos hoje processos abertos. Processos abertos, não há regras, não há certezas. O que preside são as incertezas. Exatamente por isso nós temos que buscar mecanismos que dessacralizem, que aproximem, que quebrem muitas vezes a redoma de vidro que distancia o gestor do cidadão. E por isso eu entendo, diferente de outras ideias que se colocam de choque de gestão, de outros caminhos, eu entendo que o caminho é uma gestão focada no cidadão. O cidadão é o centro. A cidadã, o cidadão, ele tem que ser o centro dos nossos governos, das nossas administrações, da forma como nós nos relacionamos. E para isso é preciso, na minha opinião, uma visão sistêmica. Eu defendo aqui o carro-chefe que é o orçamento participativo. Mas veja, tem pessoas que querem sim discutir a receita, a despesa e querem trazer propostas de obras, mas outras pessoas querem discutir o futuro, querem pensar daqui a 10 anos, 20 anos. Tem pessoas que adoram trazer propostas, outros querem trazer reivindicações, críticas. Há pessoas que adoram participar de reuniões, mas tem pessoas que odeiam reuniões, tem pessoas que adoram as redes sociais, outras detestam as redes sociais. Portanto, nós temos que ter múltiplas portas de acesso, onde cada um com a sua vocação, com a sua experiência, com as suas qualidades, com a sua forma de participar, vai colaborar da cidade, vai participar da vida da cidade. Por isso que nós defendemos a ideia de uma visão sistêmica, onde as várias ferramentas se conectam, várias ferramentas que levam a essa radicalização da democracia. Nós constituímos na experiência de Canoas um sistema com 13 ferramentas, ferramentas que foram surgindo, foram sendo constituídas, e nós chegamos hoje a 13 ferramentas. Nós temos ferramentas de demandas coletivas, que eu vou apresentar rapidamente, demandas individuais, ferramenta colaborativa, ferramenta de elaboração estratégica para pensar o futuro, e também ferramentas mais clássicas de consertação. Vou rapidamente passar por elas. Primeiro, nas demandas coletivas, não poderia ser diferente o orçamento participativo. Nós temos entre 7% e 10% do eleitorado participando das nossas edições. Nas cinco edições, nós já chegamos a 102.987 pessoas. Lembrando que no orçamento participativo de Canoas, o cidadão, ele, além de discutir a receita e a despesa, como colocou muito bem aqui o nosso querido governador Olívio Dutra, ele escolhe a obra prioritária da microrregião. Ele só elege o delegado para acompanhar a obra, não é o delegado que escolhe a obra, é o cidadão que vota na obra. Então, nós temos uma mudança de participação a cada ano, e isso é muito importante. A segunda ferramenta são as plenárias de serviço. Aliás, quem criou a plenária de serviço foi a experiência de Porto Alegre, quando Tarso Genro e Raul Ponte estavam à frente da prefeitura. Nós reativamos essa ideia extremamente importante, onde aqui estão os secretários, nesta frente, e ao fundo está a população, ou seja, a população critica, em tempo real, ela coloca as suas críticas sobre a gestão e permite, cara a cara, frente a frente, nós fazermos também aquilo que tem que ser feito, discutir o que é possível, o que é necessário, e esta é uma avaliação e ela é muito importante para a administração. Já são semestrais esses encontros, já quase 10 mil pessoas participaram e mais de 5 mil demandas surgiram nesses encontros. Também nós temos nas áreas industriais a presença dos trabalhadores, dos colaboradores, porque as áreas industriais também são importantes para que a gente possa ter, ouvir aqueles que trabalham e que estão nas zonas industriais. São os polígonos empresariais onde nós temos representantes de quase 240 empresas que participam trazendo os problemas daquela região industrial. Também temos o Bairro Melhor, que é uma ferramenta do IPTU, onde o cidadão designa metade do seu imposto para um projeto de uma entidade comunitária ou uma organização não governamental. este mês é um projeto de uma entidade, a associação do bairro da Vila União dos Operários, que vai qualificar e reestruturar este ginásio que está em construção. Veja, é uma forma de participação onde a comunidade decide também o investimento do seu imposto. Como ferramenta colaborativa, nós temos a Agro em Rede, que é uma ferramenta dentro do gabinete digital, onde também as pessoas participam, colaboram, trazem as suas discussões às políticas públicas. São mais de 52 edições e em torno de quase 10 mil pessoas que participam ativamente desta rede. É uma rede pública de interação. Como ferramenta de elaboração estratégica, nós temos o Congresso da Cidade, que discutiu Canoza até 2021, foram 43 estratégias, 104 ações, quase 4 mil pessoas participaram desse debate sobre o futuro. Também nós temos o plano plurianual participativo, como várias prefeituras foram aqui já mencionadas, Contagem, Córdoba, onde também nós discutimos o futuro, os próximos quatro anos de forma participativa. E fizemos também em várias áreas, meio ambiente, segurança, saúde, mas especialmente na educação, um projeto mais de futuro, um plano estratégico de desenvolvimento da educação e dessas outras áreas por um período mais longo. Aqui nós tivemos cerca de 8.500 contribuições das famílias que estão hoje na rede municipal e uma participação direta de 2.800 professores, alunos e pais. Também nas ferramentas de consertação, que são mais clássicas, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi criado no governo do presidente Lula, também na época do governador Tarso Geno, foi implantado aqui no Estado e desde 2009 nós temos o Conselho que discute as questões estratégicas. Temos também 33 Conselhos Municipais, uma Casa dos Conselhos que aglutina, portanto, a participação da sociedade civil, empoderando a sociedade civil para o controle social. Não basta ter o Conselho, é preciso estruturas administrativas que garantam aos conselheiros, à sociedade civil, esse controle efetivo. Nas demandas individuais, nós temos o prefeito na estação, aliás, fiz hoje de manhã, uma estação no Niterói, das 6h15 até as 8h30 da manhã, já são 87 edições, 5.225 pessoas, sem contar as 58 pessoas que eu atendi hoje pela manhã. Isso é muito importante porque é uma desacralização, passam milhares de pessoas, 6, 7 mil, 10 mil pessoas, dependendo da estação. São demandas concretas, efetivas do cidadão, aproxima, portanto, o gestor, a administração do cidadão, dos pequenos problemas que, na verdade, são grandes demandas que o cidadão tem. Esta proximidade, essa desacralização, ela é decisiva. Também nós temos as audiências públicas, são 221 segundas-feiras, com já 3.302 audiências. É uma forma também do cidadão estar lá. Quando eu ainda era um simples candidato, eu ouvia as pessoas dizer, olha, vai lá o prefeito estar sempre em reunião. Vários aqui, vários prefeitos nessa sala e prefeitas. Nós sabemos que a agenda é intensa, mas reservar um dia para as audiências é muito importante, porque hierarquiza a agenda e dá essa transparência, esse acesso e a audiência pública é essencial. E, por fim, o prefeito na rua, que nós fazemos todos os sábados, deixamos o convite para esse sábado para todos que desejarem, conhecer. é uma forma onde toda a administração vai discutir com os cidadãos as suas demandas, as suas atividades. São 276 sábados desde 2009, são já 28.970 pessoas que participaram, trouxeram demandas, trouxeram reivindicações. Veja, é o cidadão, ele procura todas as repartições. Nós temos uma mesa em U, simples, no meio da rua. Não é um lugar fechado, não é um lugar protegido, é um lugar aberto. onde o cidadão participa, acompanha. E ali estão todos os representantes nessas mesas, ao lado, estão os representantes da administração para ouvir o cidadão, trazer soluções, buscar respostas e, principalmente, recolher a crítica e a sugestão. Eu queria encerrar, estou já na fase final, eu queria encerrar lembrando aqui essa frase da Clarice Lispector. Ela diz, liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. talvez este pensamento da Clarice, essa grande escritora, ela sintetize o que nós vivemos hoje. Para muitas pessoas, e este talvez é o grande desafio da esquerda, neste momento, a liberdade é pouco, mas o que as pessoas querem efetivamente ainda não tem nome. E, exatamente por essa indefinição, nós sabemos que hoje, setores conservadores, a ultradireita, a direita, de uma forma geral, trabalhem exatamente na desconstituição da política, na desconstituição do espaço público, na desconstituição dos espaços de consertação. Então, nós, todos nós, que acreditamos que um outro mundo é possível, todos nós, que acreditamos nas ideias de emancipação, de liberdade, de justiça, de solidariedade, de fraternidade, nós não podemos perder essa dimensão, não podemos perder este momento histórico, da defesa da democracia, da radicalização da democracia, e as administrações municipais são parte desse processo. Lamentavelmente, hoje, nós vemos uma redução do número de cidades no Brasil com o orçamento participativo, meu querido Olívio Dutra. E nós precisamos, especialmente, para os prefeitos e prefeitas que serão eleitos ou reeleitos em 2016. Nós precisamos afirmar um pacto pela democracia participativa para que nós possamos ter não 200, não 300, não 600 cidades no nosso país que tenham alguma forma de participação, mas que nós possamos ter muito mais do que isso, mil, duas mil cidades que possam, só no Brasil, ter a forma do orçamento participativo e outras ferramentas de participação. Esse é o desafio de todos nós e eu acredito que este espaço, o nono encontro da Rede Brasileira do Orçamento Participativo, é o caminho para que a gente possa semear cada vez mais a democracia participativa que seja a forma de dar o nome daquilo que todos nós sonhamos para o futuro. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Jair Jorge, por sua importante e fundamental contribuição, mostrando o papel, enfim, e toda a coordenação que a cidade de Canoas vem exercendo desde 2013 na Rede Brasileira de Orçamento Participativo, a sua experiência e também registramos aqui a sua contribuição, né, prefeito, deste livro que está à disposição dos participantes, deve estar lá na saída, né? Queremos registrar aqui também Radicalizar a Democracia, a experiência contada pelo nosso prefeito Jair Jorge da experiência de Canoas. Eu quero agora passar a palavra para o nosso professor, nosso representante da Universidade de Pádova, professor Alessio Suriã, que também representa a Aliança Internacional de Habitação aqui e na sequência o nosso deputado Juliano Rosso. Por favor, professor, a palavra está à disposição. Aviso o quanto faltar em torno de dois, três minutos. Obrigado. Legal. Muito obrigado. Vou tentar falar um portunhol com palavras da Itália. Eu chego lá de Pádova, no norte da Itália. Para mim é uma honra. Eu não estava previsto nessa mesa que estou substituindo companheiros lá de Podemos que têm uma experiência importante na Europa de radicalizar a democracia. Infelizmente, eu não estou trazendo uma experiência tão importante como a deles. Vou tentar, sim, levar uma olhada para Porto Alegre de troca de tantas coisas que a gente foi aprendendo aqui no Brasil e especificamente em Porto Alegre. Eu fui das pessoas que chegaram a primeira vez no Brasil, em Porto Alegre, por causa, pela alegria do Fórum Social Mundial e o Fórum Social Mundial, o Fórum das Autoridades Locais, mas especificamente o município de Porto Alegre foi me oferecendo a possibilidade de me formar em planejamento participativo, de aprender sobre orçamento participativo, que gerou na Europa uma grande energia para democratizar a democracia. eu acho que temos poucas experiências, vivências como a de Podemos que radicalizam a democracia na Europa, mas já democratizar a democracia é importante num momento que não chegamos a democratizar a economia de forma nenhuma lá na Europa e isso coloniza o nosso pensamento democrático, o nosso pensamento político, a fala do Olívio Dutra de qual é a lógica pública, eu acho fundamental porque a gente está perdendo lá na Europa a lógica do público, a gente está personalizando e não estamos olhando lá onde a receita é o espelho da nossa capacidade democrática ou não. Então, eu tenho 50 anos, 51, e 89 pra mim é como metade da vida. Aqui em Porto Alegre 89 é o ano de muito câmbio e do orçamento participativo, é bom depois de mais de 25 anos lembrar do que foi acontecendo e pensar no futuro. Lá na Europa 89 é o ano de votar pra ter a Berlim como uma cidade. a gente de longe não pode pensar, não pode sentir o que foi isso, votar a ter de Berlim uma cidade. Gente, eu tenho medo de pensar o meu sentimento naquele tempo. A gente pensou por poucos meses que isso era o que a gente chamou em inglês um Peace Dividend. A gente tinha consciência de quanto dinheiro, quantos recursos a gente estava invertendo na guerra, na lógica da economia centrada, focada na economia militar. E todo mundo, mesmo na política, mesmo lá nos Estados Unidos, pensou de agora, de 89, de 90, não tem a mesma legitimação pela guerra. Eu me lembro do presidente Lula ser presidente no primeiro dia da sua presidência, dizer não, esse dinheiro pelo F-35, a gente não vai utilizar, a gente tem outras prioridades. lá na Europa foi o mesmo sentimento, durou muito pouco. A lógica da economia militar de então, de 89, é dominante. Essa lógica na economia quer dizer, em primeiro lugar, moradia vazia. Então, eu não posso pensar de Europa orçamento municipais, lógica da democracia, sem reconhecer que a maioria das nossas cidades lá na Europa tem um monto, uma quantidade de moradia vazia que dá medo. moradia, essa moradia que simbolicamente nos lembra da profunda injustiça social lá na Europa, aqui no Brasil, não é sujeito de disputa política. política. Eu posso falar para vocês horas, dias, de quanta iniciativa a gente gostaria de fazer para recuperar essa moradia, para não reclamar mais terra, de um território tão saqueado já, de quanta cultura, economia, de abaixo, a gente jovem quer criar, não pode porque já temos moradia vazia, prédios vazios, que o grande capital não quer nem alquilar, nem doar de uma lógica econômica pelo povo. Tanta injustiça nesse momento. Então eu comparto radicalmente ainda não nas ações, mas radicalmente a ideia que a gente não tem que esquecer de discutir, de disputar as receitas de cada prefeitura. Isso é fundamental pela nossa educação. O que eu achei fundamental para mim, para muitos companheiros que chegaram a vivenciar de perto o orçamento participativo, foi a grande oportunidade de nos educar aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, nessa prefeitura, a transparência a ter uma lógica pública em pensar os recursos e o que gera esse tipo de recursos. Agora, eu chego aqui num momento que as lógicas nacionais nos nossos países, lá na Europa, não olham pelo processo democrático, olham para um processo econômico que domina, que deixa muito pouco espaço para pensar democracia. Onde a gente pensa democracia é a nível das prefeituras municipais. Lá, o que está acontecendo nesse momento da Europa é uma radicalização não dos processos democráticos, mas do processo de competição de prefeitura com prefeitura, de região com região, tanto a colonização do pensamento econômico no pensamento democrático ou político. Então, o que lá na Europa de abaixo a gente pode oferecer é muito parecido ao que está acontecendo nesse momento. Há oportunidade de articular prefeituras com prefeituras para pensar numa lógica comum. Isso também está gerando processo de aprendizagem, de comparação. O que não está gerando porque a gente não foi suficientemente radical na construção de orçamentos participativos e articulação dos orçamentos participativos na Europa é uma forma de pensar articulações dos municípios para reclamar a ideia mesma da política. A gente tem lá na Europa professores, pesquisadores, consultores que foram pesquisando, sistematizando o que aconteceu aqui em Porto Alegre, no Brasil, de uma forma muito profunda. Eu penso no Giovanni Allegretti, que foi sistematizando o orçamento aqui em Porto Alegre, penso no Yves Cabani, que agora mesmo tem um livro para baixar, infelizmente só em inglês nesse momento, que é Participatory Budgeting, tem o Yves Sintomer, tem tantos que foram trabalhando aqui com prefeitura, com ONG como cidade, com ministério da cidade, e levando lá para a Europa e pelo mundo uma ideia muito clara, muito bem formalizada, sistematizada do que acontece. Quando eu penso no trabalho do Leonardo Avritzer aqui no Brasil, eu aprendo muito sobre da avaliação aqui no Brasil do orçamento participativo para não fazer do orçamento participativo um fetiche, uma mitologia que não ajuda a democracia. o que aconteceu lá na Europa. A gente ficou muito na estrutura do orçamento participativo, no sistema jurídico que permite orçamento participativo e pouco no processo, que é um processo que depende de cada contexto. Isso a gente foi esquecendo. Um dos resultados foi que temos várias experiências de orçamento participativo, poucas, poucas, chegaram a ter sustentabilidade. No livro do Yves Cabani, que ele acaba de apresentar com uma seleção de orçamento participativo no mundo, a pena tem a experiência muito importante de Sevilha, lá na Espanha, que infelizmente acabou, no meio de uma radicalização da democracia, tem Cascais, que, como a gente está ouvindo, de Canoa, tem a habilidade de juntar setores diferentes das políticas públicas com atores diferentes a nível local. Agora, essa capacidade de reinventar a nossa metodologia, o que a gente também, no Brasil, foi praticando com Paulo Freire, com a educação popular, não chega a se transformar em uma prática na maioria das experiências europeias. Então, é muito importante, nesse momento, seguir trocando de redes de municípios lá na Europa, com redes municipais de prefeituras aqui no Brasil, na América Latina. Gente, quando eu olho pelo processo das Nações Unidas de Habitat 3, que vai acontecer agora, lá no Quito, dá medo. Habitat foi a conferência das Nações Unidas que, primeiro, foi reconhecendo o orçamento participativo como uma ferramenta importante pelo mundo. Nesse momento, quando eu vejo a mudança da política das Nações Unidas, que, até poucos anos, tinha um comitê advisory de conselheiros para dar conta das políticas de despejos no mundo e que agora já não tem mais esse tipo de ferramenta, nem está produzindo conhecimento sobre despejos no mundo. Temos essa política da economia da guerra adentro das nossas políticas internacionais. E não adianta pensar só lá em Quito, no outubro. As políticas estão acontecendo agora, vão se finalizar em julho, lá na Indonésia, no último comitê preparatório. Lá, nossos atores sociais, nossa prefeitura, estão incidendo muito pouco. A gente está chegando lá em Quito formalizando uma lógica, uma fala de competências entre prefeituras. Tudo é sustentável adentro de uma lógica onde minha prefeitura está competindo com todas as demais prefeituras. Isso é loucura. Essa não é uma lógica internacional. É muito difícil lutar para uma democracia, uma justiça social, cada prefeitura para o seu lado. Então, eu acho que nesse momento a prioridade é sim uma leitura econômica e política do mundo virada pela democracia, mas sem enganhar a nossa gente que os dados que temos, que as prioridades internacionais e nacionais que temos falam de democracia. Já estamos num contexto internacional e nacional que não fala mais democracia. É difícil nesse momento não se educar pela democracia. Então, eu acho fundamental pensar o orçamento participativo junto com todas as ferramentas participativas que a gente tem. para mim foi um objetivo lá na Europa apoiar, introduzir orçamento participativo em muitas prefeituras. Já não é. Quando uma prefeitura me pergunta para ajudar, eu ajudo, mas quando me pergunta o que fazer, eu não vou dizer prioridades leitura do mundo junto com uma perspectiva de participação. Com os atores locais, a gente vai pensar se agora é o momento do orçamento participativo ou de outras ferramentas que depois chegarão lá. Mas, junto com uma alfabetização de cada um de nós pela democracia outra vez, porque a gente não tem essa alfabetização. Se a gente estiver aprendendo do trabalho de sistematização aqui no Brasil, mas a gente não está aprendendo. Foca no jurídico, foca nas regras, não foca nos processos locais. Esses processos precisam de uma releitura que a gente só pode fazer em parceria. Essa releitura, para mim, precisa de indicadores muito concretos. Menos ou não despejos. Se acessar tudo o que agora são prédios vazios, isso para mim é a democracia fundamental na cidade. A gente tem que chegar de pensar cidades, prefeituras aqui e campo lá. O que achei fundamental na minha vivencia aqui em Porto Alegre foi a possibilidade de aprender de orçamento participativo de prefeituras lá no campo, de pensar estados pensando em orçamento participativo. Lá a gente está se alfabetizando pela democracia. infelizmente muitos dos nossos movimentos políticos não estão aprendendo dessa vivencia. Eu não posso aqui fazer a parte que fariam os companheiros de Podemos, mas lá na assembleia, na rua, nas praças, a gente foi aprendendo exatamente o que no orçamento participativo foi tão importante. cada um de nós tem a sua própria voz, tem o seu próprio olhar no mundo e a gente tem que incluir e respeitar cada um desses auxiliares. No momento que pensamos vamos cada um para o seu conto, para a sua luta, pela sua prioridade, isso acaba com a democracia, acaba com a ideia que nós somos um coletivo, uma mente coletiva. Lá eu vejo como uma prioridade, mesmo no Fórum Social Mundial, articular mais o nosso trabalho, com o trabalho de tantos atores sociais, atores digitais, conexões globais que vão acontecer amanhã, porque para lá eu vejo o futuro do que podemos fazer, uma articulação onde o desafio da democracia aqui é o desafio da comunicação lá, de democratizar a economia dos outros setores. Muito obrigado. muito obrigado professor Alessio Suriã por sua fundamental participação aí afora este português absolutamente extraordinário. Parabéns professor, importante também a sua experiência, enfim, a sua contribuição, o trabalho realizado na Europa e exposto aqui por pelo pesquisador e pelo professor Alessio Suriã. Obrigado, professor. Na sequência, o nosso deputado Juliano Rosso e depois o nosso representante da Prefeitura de Belo Horizonte, o Gelson Leite. Por favor, deputado Juliano. Não vai me logar no tempo aí, Vila. Bom dia, boa tarde a todos, uma saudação a todos os presentes. Em nome do querido amigo Olívio e do Vila, cumprimento toda a mesa. Antes de entrar na experiência da minha cidade, que é a cidade Passfundo, onde eu fui vice-prefeito até janeiro do ano passado, eu quero fazer uma breve abertura dizendo o seguinte, quando o Olívio foi eleito prefeito de Porto Alegre em 89 e ele em 88 e assumiu em 89 e quando ele trouxe a primeira experiência do orçamento participativo, o Brasil era completamente diferente do que é hoje. O país hoje é um país muito mais desenvolvido, muito mais democrático, muito mais inclusivo, é um país que tem espalhados pelo território brasileiro universidades federais, a minha cidade tem uma universidade federal, é um país que tem espalhado institutos federais, que tem ProUni, que tem Minha Casa Minha Vida, que tem o Ministério das Cidades, que tem o Conselho das Cidades, onde eu sou conselheiro, sou o único deputado que compõe aquele conselho, é um país que não pegou mais dinheiro internacional, que tem reserva de dólar, que tem uma política externa soberana, que soube fazer política para a mulher, para a juventude, combateu a questão da desigualdade racial, da violência de gênero, enfim, é um país de um outro nível e de nada adianta a gente ficar aqui discutindo a democracia nas cidades se nós não tivermos um projeto nacional, se nós não tivermos um projeto de nação e se nós não tivermos esse país de distribuição de renda. Essa que é a questão central. Eu chamo a atenção disso porque está em andamento um golpe nesse país, um golpe contra a presidenta Dilma e nós precisamos todos nós em todas as oportunidades termos em mente que a principal tarefa nossa é essa aqui, é dizer não ao golpe em andamento no país para derrubar a presidenta Dilma. Dito isso, eu quero falar um pouco da experiência que nós construímos lá em Passo Fundo em relação à questão da democratização da nossa gestão. e eu não posso nem mentir aqui porque está aqui o Josué que é prefeito de Maral que fica do lado de Passo Fundo ou Passo Fundo pertence a grande Maral né Josué e está aqui o Zanella que é vereador em Erechim que é meu amigo que é outra cidade vizinha nossa então eu não posso inventar coisas aqui. Mas nós quando nós assumimos a prefeitura o Luciano que era deputado e agora é o prefeito e eu nós o primeiro projeto de lei que nós enviamos para a Câmara de Vereadores Vila foi a criação do Conselhão de Passo Fundo do Conselho Econômico de Desenvolvimento Social isso foi uma mudança radical na cidade porque nós entendimos que não adianta a cidade crescer economicamente se ela não se desenvolver do ponto de vista social essa era a grande tese que nós construímos para a eleição e Passo Fundo como todos vocês sabem é uma das cidades que mais cresce no estado do Rio Grande do Sul é o sexto PIB do estado tem um orçamento executado nesse ano passado de 2015 de 550 milhões sendo que ela tem 200 mil habitantes eu estava vendo aqui o representante de contagem não sei se ele está aqui ainda talvez tenha saído mas ele dizia que contagem tem 600 mil habitantes e tinha um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões nós temos praticamente metade desse orçamento com um terço da população de contagem eu fiquei impressionado com o baixo de arrecadação daquele município e está explicado porque não se tem a cobrança do IPTU Passo Fundo é uma cidade polo que dialoga com um universo de 1 milhão de habitantes no seu entorno por conta do ensino superior por conta do serviço de saúde que é considerado hoje um serviço modelo no país foi considerada a melhor cidade média em saúde do país e é uma cidade que tem um aeroporto num raio de 200 quilômetros com ligação direta com São Paulo com 5 voos diários para São Paulo um voo para Florianópolis coisa que faz dela um polo regional e o município a criação desse conselho fez com que nós quebrássemos um paradigma na cidade porque na nossa cidade lá na cidade de Passo Fundo ninguém discutia os grandes temas do município jamais o grupo que se encastelava na prefeitura se reunia em meia dúzia numa sala fechada e ali se construiu as grandes diretrizes políticas do município nós construímos um conselho composto por absolutamente todos os segmentos sociais desde do movimento sindical das associações de moradores das universidades dos hospitais que são os grandes elementos da economia da cidade passando pelo setor empresarial e pelo setor da construção civil então portanto nós conseguimos construir um ambiente para dialogar os grandes temas do município os temas centrais os grandes eixos do desenvolvimento da cidade passam hoje pelo conselhão que foi o primeiro projeto de lei que nós enviamos para a câmara de vereadores quando nós assumimos a prefeitura e isso tem dado excelentes resultados para o município segundo a questão de um programa que nós construímos está aqui o prefeito Jairo Jorge de Canoas que nós não temos vergonha nenhuma de dizer que nos inspiramos na tua administração nos teus projetos na tua forma de governar que é o programa Bairro a Bairro que é um programa que já teve 32 edições e que já atendeu é um número extraordinário 60 mil pessoas participaram desse programa Bairro a Bairro numa cidade de 200 mil habitantes ter 60 mil pessoas participando de um programa onde a prefeitura leva toda a sua estrutura para um bairro por semana e fica lá naquele bairro durante todo o dia apresentando seus programas seus projetos ouvindo as pessoas atendendo demandas das mais variadas que vocês possam imaginar desde o cidadão que quer podar uma árvore ao cidadão que quer entrar num cadastro habitacional o cidadão que quer resolver o problema do bueiro dele o cidadão que quer conversar com o prefeito com o vice-prefeito com os secretários o cidadão que tem um problema de saúde quer dizer isso no nosso ponto de vista foi o grande projeto que nós construímos para o município que é o programa prefeitura bairro a bairro e no nosso ponto de vista isso é radicalizar a democracia porque o cidadão encontra a estrutura da administração que muitas vezes ele não consegue ir na prefeitura porque a prefeitura funciona de segunda a sexta em horário comercial quando ele também está trabalhando quando ele está lá no chão da fábrica no comércio enfim com a sua vida e ele não consegue ir na prefeitura resolver os seus problemas e a prefeitura então se estabelece durante um sábado à tarde com atividades culturais com atividades lúdicas mas com a sua estrutura política administrativa num bairro da cidade prestando contas ouvindo as pessoas conversando obviamente que um prefeito que sai do seu gabinete para ir por um bairro para conversar com a população vai enfrentar obviamente reclamações pessoas muitas vezes indignadas mas isso é fazer a democracia porque se eu tenho a liberdade de bater na casa do cara no domingo para pedir o voto dele eu tenho que estar disposto a ouvir ele a qualquer momento da hora do dia a reclamação que ele tem essa que é a questão fundamental o outro programa que nós construímos é o Passfundo Participa que é uma espécie de orçamento participativo o Passfundo Participa se dá pela internet pelas redes sociais onde o cidadão no bairro ele opta por quais investimentos que ele quer ver por enquanto apenas na área do asfaltamento que é uma das grandes demandas que as pessoas têm uma das grandes demandas dos bairros é o asfaltamento só para vocês terem uma ideia numa cidade como a nossa que tem 134 bairros nós já asfaltamos 850 quadras isso é um número recorde para um município desse tamanho e vamos chegar a mil quadras asfaltadas em 4 anos desse número de 850 400 foram decididas pela população pela internet votando e participando desse processo então esse Passfundo Participa é um ele é inspirado no orçamento participativo e nós precisamos claro melhorar ele a outra grande mudança que nós fizemos que no nosso ponto de vista dialoga justamente com isso que o companheiro da Itália falava e um pouco com o que o Olívio colocou os grandes investimentos que acontecem na nossa cidade e são muitos a cidade tem crescido muito nos últimos tempos no nosso governo eles só ocorreram só foram liberados só estão acontecendo se houver da parte do empresário uma contrapartida social nenhuma empresa se instala nenhum novo investimento é feito sem que haja um investimento uma contrapartida social dessa empresa que está se instalando no nosso município isso para nós é realmente fazer com que a cidade cresça economicamente mas que esse crescimento volte para a população não só na geração do emprego que a empresa vai gerar não só na geração de impostos mas também em algo concreto que essa empresa está fazendo só esse ano por exemplo nós tivemos a instalação de um hipermercado novo no município um shopping que está se instalando no município um campus universitário novo de uma nova universidade que está em crescimento lá que é a universidade IMEG e um centro de logística à beira da principal rodovia de ligação de Passundo esses quatro investimentos todos eles foram chamados foram pactuados a devolver para o município ou um posto de saúde ou uma escola municipal ou uma obra de infraestrutura ou enfim outros acordos que nós construímos lá na área da educação e da saúde isso é o que tem nos permitido por exemplo terminar o nosso governo agora com 16 novas escolas de educação infantil isso é um número absolutamente gigantesco do nosso ponto de vista porque a cidade em toda a sua história tinha 32 escolas e nós em quatro anos estamos construindo 16 porque o déficit Josué de vagas da educação infantil de mães que não conseguem trabalhar porque não tem escola educação infantil para deixar seus filhos era absurdamente grande e ainda é grande em Passfundo e nós estamos construindo até o final do governo 12 postos de saúde e um programa revolucionário que é a creche noturna para mães e pais trabalhadores que trabalham à noite isso é um programa inédito talvez do país a creche noturna que nós construímos lá nós fizemos também um programa prefeitura presta contas que é um programa onde toda terça-feira para concluir o prefeito vai prestar contas em algum local da comunidade em que ele é chamado pode ser um time de futebol pode ser uma igreja pode ser uma associação de moradores pode ser um sindicato pode ser uma associação comercial enfim isso é o de menos e nós estamos agora criando o conselho da cidade que esse para nós é o grande debate é o debate da inclusão social da mobilidade urbana esse é o debate central hoje de uma cidade moderna do nosso ponto de vista mais central inclusive do que a participação no orçamento porque com essa lei de responsabilidade fiscal o orçamento do município é muito reduzido para finalizar eu quero dizer novamente isso que eu disse no início de nada adianta nós ficarmos aqui debatendo a participação popular a democratização da a radicalização da democracia se nós permitimos que esse governo seja derrubado por um golpe midiático por um golpe da direita por um golpe das elites porque a elite brasileira é useira e vezeira em derrubar governos que ela não concorda porque tentaram transformar e mudar a história do país não vamos permitir isso que esse fórum social possa dar esse recado para o país e que daqui do sul do país daqui do sul do Brasil daqui de Porto Alegre onde nasceu o orçamento participativo nós possamos mandar uma mensagem para o povo brasileiro para a sociedade brasileira que viva a democracia brasileira que não vai ter golpe e nós precisamos um projeto nacional para esse país crescer e se desenvolver obrigado obrigado deputado Juliano pela contribuição pela experiência na nossa cidade de Passo Fundo a gente sugere também que vocês se aproximem mais daqui o nosso companheiro e mestre Olívio tinha uma consulta marcada na sequência agora na Santa Casa próximo da uma hora e teve que se retirar Bom, a palavra agora a gente passa para o nosso secretário municipal de gestão compartilhada de Belo Horizonte Gelson Antônio Leite e na sequência o secretário-geral do escritório de consulta pública de Montreal o Luque Doraim por favor Gelson Bom, já é boa tarde boa tarde a todos e a todas é um grande prazer estar aqui representando a nossa cidade de Belo Horizonte nosso prefeito Márcio Lávio devido a nossa constituição esse período de 80 e 90 é o momento do surgimento de diversos conselhos de política pública em Belo Horizonte pela habitação foi um dos principais fatores de construir grandes grupos e movimentos da participação e vai ser nessa década também que nós vamos iniciar lá o orçamento participativo acho que foi a segunda se eu não me engano a segunda capital depois de Porto Alegre nós estamos lá com 23 anos já de orçamento participativo em 1993 e desde lá esse tem sido um dos principais programas os principais projetos de participação popular nunca interrompido Belo Horizonte tem uma característica diversos projetos tanto na área da habitação na área popular devida mesmo diante das sucessões de diversos prefeitos partidos houve uma continuidade de diversos projetos projetos de habitação projetos ligados a participação popular então isso favoreceu muito a continuidade de diversos programas bom no que diz respeito ainda aos conselhos Belo Horizonte hoje tem em torno de 614 colegiados isto é além nós temos 24 conselhos de políticas públicas mas nós temos diversas comissões comitês e fóruns todos eles instituídos formalizados e com participação da sociedade civil ou seja todo esse movimento do surgimento dos conselhos também desdobraram em outros espaços de colegiados principalmente devido a regionalização nós temos hoje nove regionais em Belo Horizonte grandes regionais e os conselhos de políticas públicas de alguma forma na sua constituição ele era ainda muito insuficiente para tratar das grandes diversidades dos grandes territórios que Belo Horizonte possui então e nisso surgiram novos comitês regionais então a cada centro de saúde nós temos uma comissão que acompanha formado tanto pela comunidade pelos servidores pelos gerentes dos equipamentos na área da educação e também conselhos territoriais temáticos na área da saúde de políticas sociais ou seja diversos outros espaços nesse movimento também foi se desdobrando se multiplicando então nós chegamos hoje nessa atualidade a gente fala as pessoas não acreditam mas nós temos em torno hoje de 614 colegiados todos constituídos formalmente e todos sendo acompanhados nós criamos ultimamente um portal de gestão compartilhada um portal de colegiados onde a gente coloca lá as atas a agenda pública dessas comissões desses conselhos para que as pessoas possam acompanhar em alguns conselhos até colocado as atas para que a população possa ter acesso às decisões às discussões que são fomentadas nesses espaços também no desenvolvimento do orçamento participativo passando agora dos conselhos para o orçamento participativo nesses 23 anos o orçamento participativo ele teve diversas mudanças e implementações muitos aqui já falaram da dificuldade dos desafios que o orçamento tem principalmente nesse contexto hoje discutir a questão da política orçamentária diante de diversas leis que nós temos que seguir e que às vezes engessa o processo da discussão profunda e radical houve também em toda essa história outras iniciativas decorrente um pouco até mesmo da diminuição da participação do orçamento participativo nós criamos em 2006 já avaliando e refletindo sobre toda a experiência do orçamento participativo nós criamos o orçamento participativo digital já buscando uma nova alternativa mais um canal e aí eu repito aqui a visão do Jairo que Belo Horizonte também sempre buscou abrir cada vez mais canais nessa visão sistêmica não às vezes fechando mas abrindo outros em busca mesmo de trazer novos atores uma participação ainda maior nos projetos de participação nos espaços de participação então o OP digital também foi mais uma iniciativa nós ampliamos então para mais um programa de orçamento participativo através de uma plataforma digital então nós já temos quatro edições e em 2006 nessa primeira edição nós tivemos em torno quase se eu não me engano quase de 500 mil participações 500 mil pessoas que participaram de forma digital e isso foi significativo ou seja oxigenou um pouco o processo então foi para nós também uma nova um novo viés da gente fomentar lá a participação social no entanto também o desafio do OP digital também se mostrou na sua terceira e quarta edição e nós também procuramos uma outra alternativa buscando refletindo e avaliando e agora no ano de 2014 nós criamos também olhando outras experiências no Brasil o orçamento participativo da criança e do adolescente então hoje nós temos três modalidades e essa última buscando já no processo educacional buscando aí uma visão a médio e longo prazo a gente conseguir também já aproveitar esse processo educacional para a gente cultivar valores da coletividade da participação e é uma experiência que nós estamos muito honrados vamos até receber um prêmio aqui na sexta-feira por esse projeto e é um projeto nós estamos agora na segunda edição já nós estamos fazendo a segunda edição e um projeto que estamos muito felizes e a gente espera que vamos ter grandes êxitos ainda e poder nós não aplicamos esse orçamento nós começamos com 34 escolas nós já estamos avançando em torno de 40, 50, 60 escolas nessa segunda rodada e a gente espera chegar a toda a rede do ensino fundamental hoje nós temos em torno de 190 escolas do ensino fundamental em Belo Horizonte então esse piloto já nos deu um bom resultado e queremos avançar ainda mais e temos certeza que vamos avançar com esse projeto então um pouco da história do orçamento participativo em Belo Horizonte ela se dá nesses três hoje canais três projetos três formatos metodologias de orçamento participativo e mesmo assim continuamos ainda acho que sempre esse exercício de refletir de buscar principalmente estar atento às iniciativas da sociedade civil quase todas as grandes provocações de mudanças de reflexões em Belo Horizonte sempre foi sempre partiu da sociedade civil nós temos desde o início o orçamento participativo existe uma comissão regionalizada e também municipal sempre quase todos os nossos conselhos nossos colegiados ele tem um nível municipal ele tem um nível regional todas as discussões todas as mudanças todos os estudos de metodologia a gente sempre procura fazer fazendo essa consulta essa reflexão juntamente com essas comissões com esses delegados que nós temos o carinho de chamar de com força comissão municipal de fiscalização do orçamento participativo em todas em todos esses 23 anos já foram mais de 1.600 obras aprovadas em Belo Horizonte 72% já concluídas hoje nós temos mais ou menos 330 obras em andamentos diante de todo desafio ainda orçamentário e a gente sempre empenhado em buscar resolver e garantir a conclusão de todas essas obras Bom nos últimos seis anos cinco anos e já na gestão do atual prefeito um novo processo que também que Belo Horizonte um novo valor para a discussão da democracia participativa foi o planejamento participativo hoje na primeira mesa aqui tivemos a nossa cidade vizinha de contagem que também está investindo e aprofundando no desenvolvimento do planejamento participativo em 2009 Belo Horizonte começou a discutir um planejamento estratégico BH 2030 ou seja um exercício de pensar a cidade a médio e longo prazo e isso é reflexo também de um movimento atual da cidade de Belo Horizonte da capital mineira os movimentos sociais diversos movimentos sociais nos últimos tempos tem buscado discutir e dialogar com o poder público sobre a questão da política urbana sobre a questão do planejamento urbano nós tivemos uma conferência de política urbana em 2014 que foi um momento de grande mobilização na cidade uma conferência que teve 3 mil delegados participantes em toda a conferência setor popular empresarial e técnico e foi um grande momento de trazer também uma nova um novo plus a essa questão do planejamento participativo e esse BH 2030 lá em 2009 desenvolveu também a necessidade de uma discussão na cidade de um planejamento participativo mas principalmente devido as proporções de uma capital tivemos que dividir a cidade em 40 territórios então de 9 regionais nós passamos agora a 40 territórios buscando assim acreditando também que a democracia participativa ela perpassa pela regionalização a gente tem que levar essas discussões do poder público e aí principalmente o que o Jair estava falando de desecralizar principalmente a figura da autoridade dos dirigentes municipais então houve um processo desse planejamento participativo onde a prefeitura buscou se aproximar cada vez mais das discussões locais dos territórios tentando colher diversas propostas e exercitando um exercício que é o planejamento quer dizer passar daquilo que é local da sua necessidade da sua característica local de bairro de território para uma visão de cidade toda de uma visão mais coletiva então esse exercício que o planejamento possibilita e que em todo resultado final que nós tivemos em 2011 nós recolhemos 2.500 propostas que foram importantes na construção do nosso PPAG em 2013 então em 2013 já no segundo mandato do nosso prefeito Márcio Lacerda todo o processo o nosso PPAG teve como produto de fundo o nosso planejamento participativo que ocorreu nos anos de 2011 e 2012 e dessas 2.500 propostas mais ou menos 1.500 propostas foram absorvidas foram contempladas no nosso PPAG ou seja mais um outro canal mais uma outra possibilidade da população poder participar e ajudar compartilhar das decisões da cidade dois minutos secretário finalizando Belo Horizonte em todos esses contextos em todas essas iniciativas nós temos buscado aprimorar ainda mais buscando também novas experiências compartilhando experiências tentando cada vez mais fortalecer principalmente os colegiados nós acreditamos muito ainda principalmente na descentralização na discussão territorial então principalmente numa realidade de capital talvez não seja uma realidade das cidades polos as cidades menores mas principalmente nas discussões locais e criando instâncias novas instâncias territoriais instâncias locais de bairros de territórios grupos de territórios podendo assim ter uma interlocução direta ainda mais com as instâncias de participação com os conselhos de políticas públicas e com os grandes projetos de participação popular além de tudo hoje nós temos estamos investindo procurando investir ainda mais principalmente nas plataformas digitais a gente acredita muito ainda que possa ser uma interlocução direta e talvez fugindo assim dos movimentos organizados e talvez tentando atingir diretamente o cidadão na sua casa às vezes nem todos conseguem participar das nossas grandes reuniões grandes assembleias audiências públicas e a gente tem buscado criar novas alternativas principalmente nessa relação direta do cidadão com o poder público e a gente tem procurado investir principalmente nas plataformas digitais bom isso é um pouquinho das experiências que eu queria compartilhar aqui com vocês e agradecer muito pela oportunidade de estar aqui representando e trazendo aqui as experiências de Belo Horizonte muito obrigado uma boa tarde a todos muito obrigado secretário Gelson Antônio Leite nosso representante da experiência lá da gestão compartilhada na prefeitura municipal de Belo Horizonte obrigado pela importante contribuição ao debate na sequência as falas do secretário geral do escritório de consulta de Montreal Luque Doray e na sequência preparando já fala a nossa Katia Lima representando a prefeitura de Guarulhos Boa tarde a todos e todas em primeiro lugar quero agradecer aos organizadores da reunião para me convidar aqui um panel prestigioso como meu amigo prefeito do Canoas e também ouvir a palavra do senhor Dutra o pai do orçamento participativo foi uma coisa bem honra para mim e também me desculpe porque o português não é o meu idioma então eu falo meio fraco o companheiro italiano fala muito bem mas não falou também português vou tentar agora apresentar o papel da entidade de consulta pública de Montreal que é uma coisa diferente do orçamento participativo e mais ligado com o planejamento urbano em Montreal não sei se é aqui em Montreal é uma cidade de 2 milhões de moradores mais ou menos em região metropolitana 3 milhões e meia e lá tem setores mais conservadores que falam que tem consultas públicas demais que tem consultas para tudo para sempre e lamentando dessa coisa que são sempre os mesmos que vem para lamentar blá 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 não pensamos assim para nós na consulta pública pensamos que não tem consultas demais tem consulta tem demais consultas públicas mal feitas e falsas então 15 anos atrás a gente tentou de criar de pensar um processo diferente para assegurar consultas públicas mais mais credível mais aberta mais transparente então agora eu vou tentar de apresentar rapidamente o processo de consulta pública de Montreal que nós fazemos então somos uma organização chamada de consulta pública de Montreal somos ligados com a Câmara dos Vereadores lá em Montreal mas lá é diferente daqui o poder executivo e legislativo são bem ligados e um tipo de parlamentarismo igual na Grande Britânia da Inglaterra então somos uma cidade que é ligada com a Câmara mas independente somos fora da administração fora fora do pessoal da Prefeitura e recebemos um orçamento da Câmara que na lei constitutiva da cidade tem artigos sobre a soberania de consulta pública então tem uma obrigação da Câmara de dar um orçamento para nós e somos uma organização com pessoal fora da da Prefeitura fora da administração e com comissários que são responsáveis das consultas públicas recebemos mandatos da Câmara dos vereadores para fazer consultas públicas principalmente sobre projetos de planejamento urbano pode ser um projeto bem local ou pode ser um projeto do plano urbano geral da cidade ou pode ser um projeto sobre um bairro sobre o desenvolvimento de uma parte da cidade mas geralmente são projetos de urbanismo então temos comissários quando recebemos um mandato vamos escolher comissários e um grupo de técnicos para ser responsável da consulta pública a característica principal das consultas públicas da cidade é a neutralidade os comissários não são funcionários públicos não são políticos não são ligados com os partidos políticos então o processo o papel do processo de criar uma uma um terro neutro onde será possível para o cidadão de de perguntar coisas sobre o projeto de planejamento é possível permitir aos cidadãos de exprimir uma opinião na frente de uma instância que não tem nenhum interesse específico sobre o projeto somos fora dos responsáveis e o papel da entidade de consulta pública é de ouvir o cidadão de permitir o cidadão de exprimir opinião sobre o projeto e de escrever um relatório que vamos depositar na frente da Câmara de Vereadores para ajudar a Câmara a tomar uma decisão mais certa sobre o projeto então é um tipo de processo que onde os cidadãos não são na frente dos políticos que vão tomar a decisão mas na frente de um grupo de comissários que são outros que são fora do processo político e que vão analisar a opinião do cidadão para ajudar os vereadores a tomar uma decisão mais certa o processo funciona em dois fases a primeira fase é uma fase de informação então fazemos quando recebemos um mandato fazemos uma propaganda no bairro onde o projeto está pode ser um projeto imobiliário privado ou público pode ser só um planejamento do bairro mas fazemos uma propaganda folhetos porta a porta propaganda na televisão tudo para informar os cidadãos que temos uma consulta pública que vai começar e fazemos uma reunião de informação pode ser geralmente presencial mas pode ser também digital web difusión ou tipo de coisa assim e lá nessa reunião primeira reunião de informação os cidadãos são ou a prefeitura vai apresentar o projeto se é um projeto físico ou um projeto imobiliário o promotor privado ou o público vai apresentar o projeto e os cidadãos vão perguntar questões sobre o projeto todas as questões que são pertinentes no projeto e as prefeituras vão dar respostas e vão depositar documentos sobre o projeto que são os impactos sobre o trânsito que são os impactos sobre sobre a contaminação do sol do do contaminação do não do sol mas da contaminação geral que são os impactos do projeto então o cidadão vai perguntar questão e tem uma obrigação da prefeitura do técnico da prefeitura e dos promotores de responder e toda a noite essa reunião de informação vamos gravar e tomar fazer notas estenográficas que vamos depositar no site internet do ofice então a primeira fase do processo é de tirar o máximo de informação para segurar ou para ser para permitir ao cidadão de obter o máximo de informação sobre o projeto e uma fase que é muito importante porque vai ajudar o cidadão a preparar uma opinião na segunda fase do processo então isso é super importante essa fase porque lá realmente tem uma oportunidade para o cidadão de obter o máximo de informação vamos fazer uma noite se no final da noite tem mais perguntas vamos continuar mais uma noite eu lembro projetos que fazemos cinco noites de perguntas e respuestas para ficar com certeza que todos que querem obter uma informação vão obter a informação isso é uma fase importante do processo e lá vamos esperar três ou quatro semanas para dar oportunidade aos cidadãos e ao grupo de cidadão civil de preparar uma opinião depois que toda a informação é aberta transparente depois que tem as notas cenográficas de toda a discussão da fase da informação vamos pedir aos cidadãos e aos grupos de preparar uma opinião sobre o projeto que são você pensa que é um projeto que é bom que não é bom porque tem três jeitos de participar para dar uma opinião primeiro jeito é de escrever um relatório um papel falando porque você apoia o projeto ou não apoia o projeto e que são as razões que você tem essa opinião e pode ser uma possibilidade de depositar o relatório e de apresentar na frente da comissão e de discutir com a comissão é o primeiro jeito de participar para dar uma opinião o segundo jeito é escrever um relatório mas sem querer apresentar na frente da comissão e só depositar e a comissão vai ler seu relatório e o terceiro jeito de participar seria de dar uma opinião verbal porque tem gente que não querer escrever um relatório não dá tempo também para escrever um relatório e vamos organizar sessão de opinião onde os cidadãos que querem vão discutir com a comissão apresentar opinião e discutir e vamos fazer uma noite ou dois ou três ou quatro e não tem limite eu lembro um projeto importante no bairro do centro da cidade onde a entidade recebeu 245 relatórios diferentes então fazer a entidade organizou uma semana e meia de reunião para ouvir todas as opiniões do cidadão e depois todo o processo a comissão da entidade com os técnicos da entidade vão escrever no relatório que será que será que vamos depositar na frente da camara dos vereadores e o relatório vai vai será com quatro capítulos primeiro capítulo será o projeto que é o projeto que está na frente da 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 que é o projeto que que faz que 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 o o o objeto da 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 consulta pública primeiro capítulo segundo capítulo quem são que é a opinião do cidadão tudo que se que se fala todas as ideias do 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 Cidadão vão fazer parte do do capítulo dois do do relatório capítulo três será análise análise que a comissão faz do projeto análise como como o do dos comissários, com a informação deles, eles são capazes de analisar com a opinião do cidadão também, e vão analisar o projeto, e o capítulo 4 será a recomendação que a comissão vai fazer na Câmara dos Vereadores. E são só recomendação, mas o objetivo é de ajudar a Câmara a tomar uma decisão mais certa, na luz da opinião do cidadão e da sociedade civil. É um processo que funciona por 15 anos em Montreal, e que funciona bastante bem se tem uma participação importante. Claro que se não tem ninguém na sala, se tem ninguém que participa, não tem jeito para a Câmara de ligar com o relatório, é porque se tem uma participação importante, e geralmente é isso, geralmente, por exemplo, um bairro, vamos chegar a uma participação de 3, 4, sim, 3, 400 moradores ou 1.000 moradores que vão participar, informação e opinião, 200 opiniões diferentes. Então, quando é isso, a Câmara tem uma, não uma obrigação, mas geralmente vão cuidar da recomendação, mas são só recomendações. E o processo funciona por 15 anos geralmente bem, mas tem condição para o sucesso do processo. As condições são assim. A primeira condição é a neutralidade total do processo. Não tem, para nós, os comissários, não devem ser ligados com o projeto, não devem ser ligados com os partidos políticos, não devem ser ligados com um promotor privado. A neutralidade do processo e dos técnicos e da entidade mesmo, é fundamental na credibilidade do processo. O cidadão não vai participar mais se tem um preconceito que a entidade é ligada com os promotores do projeto. Ou seja, a primeira coisa que é importante. A segunda coisa que é importante, com a condição do sucesso, é a transparência. Tudo é aberto. Todas as discussões são portas abertas. Não tem uma reunião com portas fechadas, como a prefeitura ou como os promotores privados ou públicos. Então, todos, a comissão, os comissários, nunca vão encontrar o promotor ou a prefeitura sem ser uma reunião pública. E com um relatório, com notas tecnográficas. E a comissão vai acessar os documentos que são acessíveis para o público também. Não temos uma folha, um papel que é só para a comissão. Tudo é aberto para os cidadãos. E é uma coisa bem superimportante, a transparência do processo. Dois minutos, secretário. Dois minutos. Sim, é a última condição. A última condição é a vantagem dos políticos de participar, a vantagem de acreditar que tem uma possibilidade de mudar o projeto. Se a Câmara dá um mandato para nós de um projeto que já tem uma decisão, tudo é fechado e não tem possibilidade de mudar coisa, não vale a pena fazer uma consulta pública. Porque o cidadão quer ter uma possibilidade de influenciar o processo. Então, se não tem uma vantagem política da Câmara de acessar mudança, de acessar que o prefeito pode ser diferente, não vale a pena. Precisa uma cabeça aberta dos que vão tomar a decisão final, que são o prefeito e os vereadores. Então, é um processo que cria um tereo no outro para permitir ao cidadão de influenciar a construção da cidade e do bairro onde ele está morando. E isso não é perfeito, mas funciona bastante bem. Para nós, é um prazer compartilhar com vocês essa experiência de Montreal. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Obrigado, secretário Luque Doray, pela importante experiência do escritório de Montreal. Contribuição muito singular aqui, do ponto de vista das experiências de gestão. Então, ficamos muito agradecidos pela sua fundamental contribuição e também pela clareza do português. absolutamente perfeito e claro. Bom, nós vamos fazer agora a última intervenção. Vou fechar o nosso painel com a companheira Kátia Lima, que foi a coordenadora anterior da Rede Brasileira de Orçamento Participativo. Por favor, Kátia, a palavra à disposição. Te aviso quando faltar dois a três minutos. Queria agradecer o convite da Rede Brasileira para estar aqui nesse momento. Agradecer pela belíssima programação que foi montada para o nosso nono encontro da Rede Brasileira. Agradecer ao Jairo Jorge pela exposição e, em nome dele, saudar toda a mesa dos presentes aqui hoje. E falar da importância das cidades brasileiras estarem aqui hoje discutindo os 15 anos do Fórum Social Mundial. e que é o momento de a gente parar e pensar os avanços todos que nós fizemos, mas entendendo o que nós podemos fazer diferente daqui para frente. Acho que esse é o grande e principal foco desse momento de a gente parar e analisar esses 15 anos. Por coincidência, Guarulhos completa 15 anos de orçamento participativo. E acho que uma das falas importantes que foram feitas aqui, que o Olívio fala, e que me chamou muito a atenção, é que nesse processo de a gente pensar em radicalizar a democracia, passa para a gente nunca estar satisfeito com o que a gente tem feito. Para a gente poder avançar e ousar mais. E aí a cidade de Guarulhos, após 15 anos discutindo orçamento participativo, chegou no momento de pensar como ousar mais para reinventar a sua experiência. Então, esse ano de 2015, nós lançamos o Congresso do Orçamento Participativo, na perspectiva de a gente repensar o papel que esse instrumento tem na nossa cidade. E um dos grandes desafios nossos é avançar para a discussão da cidade como um todo, não mais na discussão regional que a ferramenta do orçamento participativo em nossa cidade tem promoveu. É importante lembrar alguns dados importantes da cidade de Guarulhos, que apesar de a gente ser o segundo orçamento do Estado de São Paulo, quando nós dividimos esse orçamento pelos moradores, fazemos a per capita orçamentária da nossa cidade, nós ficamos entre os últimos. E isso é um desafio muito grande porque a cidade, os moradores da nossa cidade, se recusam de alguma forma a discutir a receita. É como se a cidade fosse uma cidade rica, e nós não somos. E esse é um debate que eu acho que é fundamental a gente enfrentar dentro da perspectiva do orçamento participativo. Então, um programa, quando lança a ideia do Congresso, se coloca para pensar a estrutura da organização da cidade. Como os impostos têm sido recadados, quem paga esses impostos. E como nós vamos continuar investindo na cidade para vencer os déficits sociais que existem no nosso município, mas agregar mais espaço de participação. Um caminho seria a gente trabalhar com uma metodologia proposta pela equipe de governo, que estuda e se prepara para isso. Mas, pensando no processo de formação que foi construído durante esses 15 anos, que foi diferenciado, foi um processo que a gente construiu, a partir da experiência vivenciada nos quatro primeiros anos da gestão, de 2001 a 2004, nós pensamos que esse processo de formação, ele não pode ser construído de cima para baixo, ele precisa ser construído a partir da realidade, e a partir do conhecimento que cada morador tem sobre as finanças públicas municipais. E a partir desse conhecimento que cada um tem, nós construímos um novo conhecimento. Então, a partir dessa medida que a gente utilizou, que foi a metodologia freiriana, a gente olha para a experiência de 15 anos e se coloca para reconstruí-la, para reinventá-la. Então, o Congresso do AP, ele passa a pautar esses espaços de participação que existem na cidade. A ideia é construir uma comissão, e essa comissão é uma comissão extremamente ampla, para que a gente faça essa construção a partir desses diferentes olhares que a cidade é construída, e construa uma metodologia que seja revolucionária, seja inovadora para a nossa cidade. E tudo isso a gente pensou a partir de uma lenda que eu quero compartilhar com vocês, que ela é do sul da África, de uma tribo sul-africana, que um antropólogo leva um cesto de cestas para debaixo de uma árvore e chama várias crianças para competir em uma corrida. E essas crianças, olhando o cesto de frutas carregado, cheio de frutas, olham e falam, vocês vão correr e quem ganhar vai levar todo o cesto. E essas crianças dão uma mão às outras e juntas, elas chegam no ponto final da corrida e juntas dividem todas as cestas, todas as frutas que estão nas cestas. Então, em Guarulhos, a gente quer trabalhar assim, a gente quer trabalhar junto com a sociedade, junto com a comunidade, para que a gente possa chegar na reta final com toda a metodologia construída, com todos os segmentos da população da cidade. Então, esse é o principal e a missão que esse congresso do orçamento participativo que aconteceu em dezembro do ano passado, possa construir a nova metodologia do orçamento participativo e agregando os espaços de participação popular do nosso município. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Coeira Kátia, que também faz uma síntese, um relato da experiência e da sua coordenação da Rede Brasileira de Orçamento Participativo, também o papel importante que a nossa cidade de Guarulhos teve neste importante tema. Bom, nós encerramos este painel, este evento, também um evento de grande relevância do nono encontro da Rede Brasileira do Orçamento Participativo. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, de todas vocês, de todas as representações políticas, movimentos, enfim, experiências e gestão aqui presentes. queremos também agradecer os nossos painelistas, o companheiro Olívio Dutra, o nosso professor Alessio Suriã, da Universidade de Padova, o nosso coordenador hoje da Rede, nosso prefeito aqui de Canoas, companheiro Jairo Jorge, também a presença do Gelson Leite, com experiência de Belo Horizonte, esta singular experiência também apresentada pelo Luque Dorai, do escritório de Montreal, ao nosso deputado e vice-prefeito, ex-vice-prefeito da cidade de Passo Fundo, deputado Juliano também, trazendo a sua experiência aqui, e a Cátia Lima, que fechou os trabalhos, enfim, dando a dimensão, o significado e a importância, não só da participação popular, mas da necessidade da sua radicalização no processo de construção dos orçamentos públicos, enfim, de definições das prioridades das nossas experiências de governo. A pedido da nossa coordenação, prefeito Jairo Jorge, a gente, antes de encerrar, convida a todos vocês também para prosseguimento, professor dos trabalhos aqui, das atividades da rede. Hoje, entre 15 e 18 horas, vai ter um trabalho de laboratórios, de observatórios, enfim, de inovação cidadã, democratização da questão do Estado e participação social, na tenda da participação, é isso mesmo, né, Jairo, no Parque da Redenção, está muito bem identificado ali, imagino, em frente ao expedicionário. Isso, né, Célio? Depois, às 18 horas, uma reunião do comitê executivo da Rede Brasileira de Orçamento Participativo, aonde? Também na tenda, também na tenda. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, dois importantes painéis aqui, dois importantes debates e a cerimônia, evidentemente, oficial, né, Jairo, de premiação do primeiro prêmio de boas práticas da Rede Brasileira de Orçamento Participativo. Primeiro, às 9 horas, participação estadã, participação social e cultura digital, e depois, 10 e 30, políticas de participação social do contexto local aos governos nacionais. Estão todos convidados, agradecemos a presença de todos vocês e reiteramos, né, também o agradecimento aos nossos participantes, aos nossos painelistas, aqueles que provocaram este importante e fundamental debate. Boa tarde a todos, muito obrigado, encerrada atividade.